Alexei, Droidek, Romano, Abesão, Big e Pyrex. E com isso, damos início à nossa nova série de dinossauros. Genocraft! Gente, já vai, já. Alguém pode me explicar. Alguém bateu, nem sei quem começou. Por que só o Pyrex tá com a skin diferente da nossa? Todo mundo tá igual, ó. Eu sou cientista exótico, tá? Ok, gente? Eu sou cientista exótico. Eu deixei, pessoal. Ó, Alexei, você percebeu que ele pegou só o sol em uma parte do... É, eu empolgou um tiro aqui no meio da barriga, velho. Ó, ó, ó. Tem um buraco na cabeça. Ó aí, buraco ali, ó. Vocês viram que eu tô sempre de jaleco, mano. E agora que eu tirei e coloquei... Ah, vai ser de... Aí bateu o sol, mano. Daqui a pouco eu vou ficar moreninho. Galera, vamos aqui, que tem um lugar secreto pra gente olhar aqui. Tem uma coisa interessante pra todos nós. Cada um de nós vai receber um kit inicial. Fala aí, fala aí. O que é isso? Ó, minha carinha ali. Ó, velho. O outro ficou boninho. Qual que é a senha aí, velho? Vou botar uma carteira aqui, velho. Um, quatro, quatro. Tem uma senha, tem uma senha que... Tem senha aqui? Tem, mano, tem uma carteira e pão, velho. Pra que a gente usa a carteira? Tem dinheiro. Aí, mano. Tem dinheiro? Aí, tô rico. É. Qual que é a minha senha, cara? Romano, eu coloco malos em cima da tua cabeça. Ah, ah... Descobri sua senha, Romano. Descobri sua senha. Caramba. Ai, meu Deus. Galera, você não... Bota... E aí, pronto. Vambora. E eu partiu, galera. E aí, gente, e é aqui que eu me despeço de vocês. Eu vou começar o meu parque pra essa direção. Os bons me sigam. E com isso, meus caros, damos início à nossa nova, incrível série de dinossauros. E eu confesso pra vocês que eu tô bem empolgado. Então se inscreve no canal, você que é novo, deixa o like e o comentário. Escreve do hashtag dinossauro, porque essa série promete muito. Gente, e diferente das outras, essa daqui eu vou tentar realmente fazer construções legais. E eu já queria mostrar pra vocês que logo aqui na frente tem uma escavação do mod Fossil e Arqueólico, se eu não estiver errado. Mas o mais interessante que eu queria dar uma olhada desde o início é essa cabaninha. O pessoal passou direto, eles nem perceberam, mas aqui existe um negócio chamado Sifter. E com ele, olha o que eu posso fazer desde o início. É muito roubado. Mas olhem, eu posso colocar uma terra e essa terra, ela vai começar a peneirar e ela pode criar vários itens. Incluindo esse item Plant Fossil, que dá pra gente transformar em fósseis, em DNAs de dinossauro. Tão entendendo o que tá acontecendo? Então eu vou fazer aqui algumas ferramentas e vou voltar pra levar isso aqui junto comigo. E também vou tentar dar uma minerada, porque aqui é o lugar de escavação. Então vai ter fósseis. O único problema dessa série é que eu não me lembro muito bem como é que se mexe com os mods Fossil e Arqueólico, com o mod Jurassic World, entre outros mods de dinossauro. Então, já sabem, vou precisar mais do que nunca da ajuda de vocês pra comentarem pra mim e pros participantes. Porque a ideia é a gente criar um dos melhores parques de dinossauro existentes no Minecraft. E como eu não sou um conhecedor muito bem a série de dinossauros, eu vou tentar me aprofundar muito mais nessa série pra aprender o máximo possível junto com vocês. Vocês já sabem como é que funciona. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou craftar nossos itens e também deixe uma ideia pra mim nos comentários como que eu posso chamar vocês, porque em outras séries foi espiões, foi time dos lobisomens. E nessa aqui vai ser o quê? Escavadores? Pesquisadores? Pode ser pesquisadores, hein? Achei da hora. Vamos fazer nossa picaretinha básica. E vamos, né, galera? Começar nossa aventura. Confesso pra vocês que eu tô bem empolgado, tá? De verdade. Essa aqui, mano, agora que o pessoal tá bem entrosado, pode ser uma das melhores, ou não, a melhor série que vai ter nesse canal. E só depende de vocês ter muitos episódios. Então vamos tentar. Pela primeira vez nesse canal bater 7 mil likes. Pela primeira vez em série, eu falo. Então deixa o like você e vamos bater 7 mil likes. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão bater. Vocês são zica demais. E eu confio que vai dar certo. Já que eu treino o fóssil. Eu vou fazer minhas coisas e vou minerar ele já. Caraca, será que a gente consegue fazer um fóssil de dinossauro ainda nesse episódio? No primeiro episódio da série? Imagina, a gente cria já um dinossauro. Ia ia ser legal. Vou mentir pra vocês, não. Eu já acho que eu vou até criar todas as ferramentas que eu preciso direto pra gente não perder. E a gente começou com esse papelzinho do Theone Probe. Eu acho que a gente não vai utilizar esse papel por agora. Então eu posso jogar ele fora. Oh, chuva maldita. Começou a chover já. Tá, bora levar esse aqui com a gente. Aí, dropou. Isso aqui é o quê? Archaeolic Brand. Ah, dá pra gente criar itens usando artefatos arqueólogos. Vou levar. Tem até o Ita do Anubis ali. Caminha também. E eu acho que a gente já pode sair desse lugar. Peguei muita coisa boa. Antes de eu ir embora totalmente, eu vou dar uma olhada nessa caverna. Porque pra quem não sabe, isso aqui é uma caverna de escavação. Ou seja, eu posso encontrar fósseis nela. Só que eu acho que eu só vou encontrar fósseis com picareta de pedra. De iron, no caso, né? Acho que não dá pra pegar com isso. Vamos tentar quebrar pra ver se de pedra funciona. Não, tem que ser de iron mesmo. Bem que eu podia achar um iron perdido por aqui, hein? Ó, carvão já encontramos pelo menos. É, tá indo bem, gente. Não vamos desanimar não, porque a série acabou de começar e tem milhões, bilhões de coisas pra acontecer. E olha só a quantidade de mod que a gente vai poder mexer aqui. Tem muito mod que eu nem sequer conheço. Mas a gente vai tentar conhecer todos até o final da série. Vocês já sabem como é que funciona o Brega Knight. Peguei todos os carvões, mas nada de iron. Eu acho que hoje não é nosso dia de conseguir iron não, viu? A situação tá bem crítica. Sabe o que é complicado? A gente spawnou num lugar muito lotado de montanha. E antes que eu me esqueça, vou marcar um e-point aqui no meio. Pra gente não perder esse lugar. E agora, o nosso primeiro objetivo nessa série vai ser encontrar iron. Ó, o que eu já encontrei aqui? Esse aqui dropa com coisa, hein? O que dá pra fazer com isso? Eu não lembro. Um Grypsium Powder. Se eu não tiver errado com isso, a gente grafita esse Placer de Bredade que dá pra colocar nos fósseis, não é? Eu realmente esqueci. Nossa, eu tô totalmente esquecido como é que faz as coisas. Pra quem não sabe, faz quase dois anos a minha última série de dinossauro. Faz muito tempo. Eu vou até aproveitar e fazer algumas tochitas aqui pra gente não se perder. Vamos ver se a gente encontra algum iron nesse daqui. Se eu der sorte, né? Se bem que um iron seria bom, porque eu já pegaria tudo que tem de bom e já iria embora desse lugar pra fazer uma casinha, pelo menos. Ai, Cooperzão não, véi. Acabei com ele. Moreu. Meu Deus, eu encontrei, galera, o fóssil do Pachycelasophilosaurus. Eu não sei falar muito bem, mas é um dinossauro. Já encontramos um fóssil de diferente. Ó, um bebê esqueleto. Que raro, véi. Tá, eu não posso morrer, então cuidado. Encontrei minério de tin. Encontrei Cooper Ory também, mas nada de iron. Finalmente encontrei o bendito. Nossa senhora, três anos pra encontrar iron nesse negócio? Aí, até tem mais do lado ali. Vamos pegar esse aqui tudo e vamos fazer a nossa picareta logo. Nossa, não tô nem acreditando que eu vou conseguir fazer o iron já pra pegar todos esses fósseis. Ai, eu tô tão empolgado. Eu já quero logo fazer o endômenos. Tô nem aí, véi. Eu quero focar muito no endômenos. Eu quero mais focar nesses dinossauros híbridos, sabe? Porque eu nunca estudei muitos deles, então eu não conheço tanto eles assim. E é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber. Sobre os dinossauros híbridos. Deve ser muito bom. Vamos ver o quanto de área a gente vai conseguir pegar nessa caverna. Eu acho que eu vou pegar uns 20, pelo menos. Eu acho que vai dar mais de 20, na verdade. Vem de 9. Vai dar pra fazer uma armadura completa, picareta e a espada também. Se meus cálculos estiverem certos. Ah, não, vai dar pra fazer tudo. Tá, como eu tô num lugar onde tem muito fósseis, gente. Eu acho que eu vou tentar assar tudo aqui mesmo onde eu estou. Pra cortar o tempo, hein. Ai, agora é só esperar. Que a gente consegue limpar essa caverna e tudo que tem nela. Eu acho que também eu vou fazer uma tesoura pra me pegar as lãs. Porque a gente vai precisar de muita lã. Pra conseguir fazer esse plaster de bandage. Que eu esqueci pra que serve. Ok, pra mim fazer o negócio que eu preciso fazer pros dinossauros do fóssil enderqueólico nascerem. É esse cultivator. Eu preciso de vidro, balde água, corante. Que é muito simples pra encontrar cacto. E iron. Então se eu conseguir fazer um fóssil ainda hoje. Dá pra gente criar o nosso primeiro dinossauro. E já no primeiro episódio da série. Imagina que louco que seria. Só que eu não ia ter um lugar pra ele específico, né. Então não sei se é uma boa ideia. Picaretinha peitoral. Ei, maravilha. Olha aí, agora sim a gente não vai morrer pra nenhum bicho mais. Vai ficar faltando apenas a nossa calça. Vamos ver se dá pra pegar agora aqui as coisas. O que que dropou? Uma cabeça de que que é? Europediara. É um dinossauro isso? Nunca ouviu falar. O pior é que eu acho que não dá pra fazer nada com isso. Deixa eu colocar aqui no chão. Se é que dá pra colocar. Não. Será que isso aqui é pra usar como troféu? Porque não dá pra fazer nada pelo que eu entendi. Ah, galera. Acho que eu entendi. Acho que eu lembrei. Ah, não. Na verdade, dropou aqui, ó. Relipse Crap. Com isso a gente consegue tirar do Analyzer. Verdade. Nossa. Dropou mais uma cabeça. Olha lá, peguei mais alguns fósseis aqui. Peguei um biofóssil, um plantifóssil e um Relipse Crap. Dá pra gente fazer esse Analyzer hoje? Cara, vai dar pra gente criar um dinossauro. Vai dar pra gente criar um dinossauro, galera. Vai dar pra gente criar um dinossauro agora. Sabe por quê? Esses dois negócios eu uso pra criar esse Analyzer aqui, ó. Vamos usar o Analyzer, ó. Ué, não é assim que cria? Ah, não. É o Relipse Crap. Eu tenho ele. Pronto. Criei esse Analyzer. E com ele, pra quem não sabe, se eu colocar um plantifóssil, tem chance dele criar pra gente vários DNAs. Ou seja, enquanto eu tô minerando aqui, a gente já vai ter a chance de criar o nosso primeiro dinossauro. É, não deu sorte, a gente pegou aqui e criou uma areia. Mas é assim, a gente já vai conseguir criar o nosso primeiro dinossauro, o nosso primeiro DNA, pelo menos, né? Vou só fazer aqui uma calça e vou deitar, porque o pessoal quer dormir. Nossa, eu não sei o que tá acontecendo, mas o povo tá morrendo, hein? Tá louco, hein? Aê, agora sim, o pessoal que não tinha cama saiu do servidor só pra ir de dormir, glória. O bom é que quando eu voltar lá pra cima, eu já vou estar equipadaço e já vai estar de dia. Boa, rapazes. Tá de dia já, maravilha. E vamos ver, gente. Torçam por mim. 3, 2, 1 e... Ah, que ótimo. Bom, parece que hoje não é meu dia, né, rapazes? Ó, a gente pode usar esse plant fóssil. É, tem muita coisa que dá pra gente usar. Mas pra isso, eu vou ter que minerar muito fóssil pra gente conseguir colocar nessa máquina. Mas eu acho que deu pra vocês entenderem como é que funciona pra gente conseguir o DNA, né? E aí depois, a gente só cria esse cultivator e ele faz chocar o DNA do dinossauro. Entenderam como é que funciona? É bem simples, na verdade. O complicado é o outro mod. Esse aqui é o fóssil de arqueólico. Opa, mais fósseis. Ai, dei sorte. Dei sorte. Peguei mais coisa, gente. Peguei aqui o relíquio scrap e peguei mais dois biofósseis já. Vamos voltar lá pra cima. Enquanto a gente tá indo, vamos cavando esses outros aqui pra ver se a gente consegue fóssil. Beleza. Quantidade de bichos aqui morreu todos. Opa, mais iron. E por incrível que pareça, gente, o meu inventário já lotou. É famoso, Alex, né? Toda série. Se não, se o meu inventário não lotar, não é eu. É incrível. Toda série o meu inventário lota. Mas parece que tá dando bom, viu? A gente tá conseguindo pegar muito fóssil. Só que nesse meio tempo que a gente tá nessa caverna. Mentira! Mentira, gente! Eu consegui pegar aqui um artefato. Broken Sand World. Dá pra gente transformar ela usando esse aqui, ó. Oligor que bente. Caraca, que sorte. Vamos pegar aqui esses outros fósseis. Vai que dropa uma coisa melhor. Ó, mais um. Mais outro. Olha, tá dropando muito, véi. Que sorte. Boa, meu irmão. Tem mais alguns aqui, ó. Velociraptor. Ó, a cabeça de Velociraptor. Eu vou pegar no sulouco de deixar isso aqui. É, gente. Eu acho que a gente encontrou a caverna dos sonhos. Ó, do Microceratus também. Vou pegar. É novo. Caraca, eu nunca mais reclamo de cavernas. Essa daqui deixou a gente rico de fóssil. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair dela agora pra gente tentar falar com o pessoal também. E ver se eles já fizeram alguma coisa. Porque eu fiquei um bom tempo nessa caverna. Um bom tempo mesmo. Olha que beleza. Mais fósseis pra gente. Antes de eu sair, eu vou marcar um report nessa caverna. Porque ela foi a primeira e a melhor pra mim até agora. Salvou a minha vida. Eu acho que se eu souber fazer as coisas certinho, dá pra gente ficar muito forte apenas com essa caverna. Mas vamos começar a exploração, né, meus? A gente veio pra essa série pra isso. Pra explorar tudo e aprender sobre o mundo, cara. É isso que eu quero fazer nessa série. Criar o máximo de parques possíveis. Explorar os dinossauros. Desvendar sobre eles. Vou até fazer aqui uma tesoura. Que eu vou precisar de lã. Igual vocês já viram lá na hora que eu tava na caverna. Ai, eu tenho que fazer uma mochila. Não aguento mais ficar com esse inventário lotado. Eu tenho que saber agora pra onde que o pessoal foi, na verdade. Viu? Porque aí a gente conversaria com eles pra ver onde eles estão fazendo as coisas. Aqui, ó. Uma ovelha. Deixa eu pegar a lã dela. Vamos precisar de muita lã nessa série. Eu vou pegar todas. Descascar as ovelhas. Que isso? Tem chapéus. Eu vou pegar. Vem cá, me dá um chapéu. Tardis. Nossa, a gente pegou isso aqui. O chapéuzinho do Dr. Ho. Comenta pra mim quem já tinha essa série. Pegamos logo de cara o chapéu dele. Sabe o que eu tava precisando? De um lugar pra me adaptar primeiro. Um lugar pra mim ficar e guardar meus itens. Fazer minhas coisinhas. Colocar minhas máquinas. Eu queria encontrar alguém da série, mano. O pessoal sumiu do spawn, velho. Seria legal se juntar com eles depois. Ah, o spawn é pra essa direção. Né? É pra aquela direção. Então, provavelmente, o povo que foi explorar, eles foram pra outras. Eu vou pra essa daqui. Ai, que delícia começar a série 9. É uma coisa muito gostosa, né? Tá, deixa eu ver se eu consigo encontrar alguém da série usando o journey map aqui. Caraca, real, real mesmo. Não tem ninguém perto. O pessoal meteu o pé daqui. E eu acho que já encontrei até o bioma preferido. O bioma que eu gosto muito de edificar. Deixa eu só ter certeza se é ele. Ah, não sei se é ele, mas ele é bonito. Bom, por via das dúvidas, vamos pra lá, né? Mudei de ideia, gente. Como eu quero muito fazer o meu parque dos dinossauros rápido. Eu vou me adaptar nesse lugar aqui primeiro. Só pra guardar algumas coisas e começar a fazer itens necessários. E aí depois, eu acho que talvez no próximo episódio já. Eu ando com o pessoal e tento encontrar algum lugar certo pra começar a construção do parque. Porque eu acho que aqui não é um lugar muito bom, por ter muita montanha. Então é melhor a gente ir com calma. Vamos fazer aqui uns baulzinhos só pra não ficar com o cimentário lotado. Ai, vamos lá. Vamos dar um jeito. Eu quero conseguir ainda hoje um DNA de dinossauro. Vou pegar aqui todos esses fósseis que eu tenho e vou colocar tudo aqui dentro. Vamos lá. Se não vier um DNA de dinossauro, eu choro, na moral. Tá louco, velho. É o tanto de fósseis que eu consegui. E pra fazer o cultivator, eu vou precisar ter vidro, três irons e balde de água. Deixa eu fazer só um balde aqui. E agora vai faltar o vidro e o caco. Vai, por favor, só um DNA. Só esse que eu quero. Nunca pedi nada. Por favor, só um DNAzinho. Faz a minha felicidade. Por favor, vai. Olha um DNA, um DNA, um DNA. Não tá vindo DNA. Droga, veio o Bonemio. Mas surgiu outro problema, gente. Eu vou precisar encontrar caco. Aonde que vai ter deserto por aqui? Tá louco? Só tem montanha nesse spawn, hein? Olha que eu consegui, galera. Um DNA de Velociraptor. Falei pra vocês que eu ia conseguir. Consegui mesmo, rapaz. Consegui. Já temos o DNA de Velociraptor. Isso é ótimo. Eu já vou até aproveitar e vou pegar esse shifter aqui. E vamos colocar algumas terras pra ver se a gente tem chance de pegar entes melhores com ele. Tá faltando só uma coisinha. Eu quero ver se dá certo. Eu vou pegar aqui esse negócio e vamos ver se eu consigo transformar. Eu precisaria de um Relíquia Square pra criar Sunscent Power, né? Será que eu tenho Relíquia Square ainda? Não, eu gastei. Mas dá pra gente criar depois. Olha o bom da gente criar essa shifter, gente. A terra, ela tem chance também de criar esse Plenty Falser. Que dá pra gente usar aqui. Mentira que eu consegui Cactus Green. Mentira. Não. Mano, isso aqui é muita mentira. Caraca, eu não sabia que aquilo ali dava isso. Agora é só pegar a areia e a gente cria o nosso Quintivertor. E pronto. Já podemos criar o nosso primeiro dinossauro que vai ser logo um Velociraptor. Ah, mas eu tô adorando isso já. Eu tô adorando essa série. Peguei as areias suficientes. Ih, ih, ih. Ah, belezura. Nossa, começou muito bem, gente. Não tinha a forma melhor da gente começar a não ser essa. Fazendo já logo de cara um Velociraptor, meu parceiro. Ó, já conseguimos até comida aqui. Só de pegar o terra. Vamos fazer o Coutivator então? Tá, eu preciso pegar mais quatro vidros ainda. Oh, meu Deus. Aí, agora vai. Tá, se eu não tiver errado, o Craft era assim. Colocava você aqui no meio. Você. E o balde aqui? Ah, era balde de água. Eu não peguei água. É, creio eu que com isso aqui a gente vai criar o nosso Coutivator. Já vou deixar até o DNA do Velociraptor já nascendo. Antes, vamos dormir porque já ficou a noite. Eu odeio fazer as coisas a noite. Perceberam uma coisa? Toda série que a gente faz fica a noite rápido demais, tá louco? Pronto, ficou de dia. Vamos lá, hora da verdade. Você aqui, você aqui em cima, no meio e três áreas embaixo. E assim a gente cria o nosso Coutivator, que vai ser o que a gente vai estar utilizando pra colocar esse Velociraptor pra nascer. Só pra me ter certeza, tem que ter chance de ser efetivo ainda. E eu tava vendo nos comentários e o pessoal falou que se eu colocar carne cru na minha antiga série, funciona melhor. Só que balde de água também funciona, então eu fico dividido. Eu acho que eu vou colocar balde de água, hein? Eu acho que balde de água pode ser melhor do que eu gastar carne cru por enquanto, como eu não sou tão forte ainda. Ó, tem uma baita caverna aqui embaixo pra minerar fósseis depois. Acho que eu vou até criar uma fonte infinita já, hein, gente? O que vocês acham aqui perto? Que eu vou usar muita água mesmo? Belezura! A baguncinha vai começar. Eu acho que eu vou deixar o pessoal bem surpreso, viu? E não se esqueça também de ficar de olho no canal dos participantes. Não é muito bem uma guerra que a gente vai fazer, mas é bom, né? Saber o que o pessoal está fazendo? Vamos lá então, colocar água aqui. Ai, não é água, eu acho que é leite, não é? Ai, não é água, é leite, gente. Nossa, eu tava achando que era água. Será que vai ter alguma vaca aqui perto? Bem difícil encontrar uma vaca nesse negócio. Ô, meu Deus. Uma vaquinha, vai uma vaquinha. O pior é que eu não carreguei nada do mapa ainda, hein? Então não tem lugar que eu conheço. Vai, só uma vaquinha, vai. Só uma vaquinha. Por favor, vaca, apareça pra mim. Só quero pegar o leite. Rapidinho, depois devolvo. É só empréstimo. Nossa, olha isso, esse spawn, gente. Só uma montanha nesse negócio e tá louco? Não acaba nunca? É, gente, pelo visto a nossa corrida pela vaca vai começar por aqui mesmo até eu encontrar leite. Ou eu mato os animais e consigo carne cru. Uma dessas formas pra mim crescer o nosso Velociraptor. Mas a ideia é essa. Eu quero já, desde o primeiro episódio, conseguir os DNAs de dinossauro pra no próximo eu já dar início ao nosso parque. É o meu motivo principal da nossa série. E eu espero de verdade que vocês estejam empolgados como eu estou pra fazer essa série dar certo. E eu acho que no próximo episódio eu vou tentar encontrar alguém que esteja mais perto de mim pra gente fazer uma colaboração. Ou seja, começar um mini parque juntos, né? Vai saber. Eu acho que é melhor do que eu fazer tudo sozinho. Porque vai dar um trabalho, é, mas vai dar um trabalho da peixe isso. Bom, por enquanto não temos nada de exuberante. Não conseguimos fazer nascer o nosso DNA de Velociraptor ainda. Mas é o início. É o início, né, meus caros? Assim a gente começa a nossa aventura. E vamos lá, criar o nosso parque. Não um parque, mas o melhor parque de dinossauros. Nesse vídeo, eu vou pegar aquele DNA de Velociraptor que eu consegui no último episódio. E vou pedir ajuda ao pessoal do servidor pra tentar criar o primeiro dinossauro da série. E eu acho que eu vou ser o primeiro player a criar um dinossauro vivo. A reviver um dinossauro. Da série DinoCraft. Mas, ó, como ficou já a noite, eu não vou fazer a troca de lugar ainda. Porque eu tava conversando com os garotos e parece que eles estão aqui. Nesse laguinho em frente ao spawn aonde começamos. Como eu não tenho muito item pra levar e não tem mochila no servidor, acabei de descobrir isso. Eu acho que é melhor eu ir lá só com os itens mais importantes. E depois eu volto aqui no futuro pra pegar as coisas que ficaram faltando, entendeu? Vamos dormir antes, que pelo amor de Deus, não dá, não dá. Aê. Tá, eu vou levar minha cama, que a cama é muito importante. Tem mais algum item que eu vou usar? Tá, esse aqui é mais importante do que nunca. E eu não posso esquecer também de pegar as máquinas. Porque sem ela, eu não vou conseguir fazer o que eu preciso. Que é colocar meu dinossauro pra nascer. E como eu vou estar lá junto com os garotos, eu vou tentar também fazer um local improvisado. Pra eu conseguir colocar o meu dinossaurinho, entendeu? Que eu quero deixar ele lá junto com o pessoal. Espero eu que eles não façam nada contra eles. Não arregaço eles a pancada. Mas antes, galera, eu queria agradecer a todo mundo que apoiou essa série. Foi um sucesso, DinoCraft. E você que é novo agora, se inscreve, deixa o like e comenta. Hashtag Velocirrap. Quero ver quem realmente está curtindo e amando essa série. Que vai ficar melhor cada vez mais. Mas olha, acho que eu vou deixar isso aqui aqui. Eu não vou levar não. Eu vou voltar aqui pra buscar esses itens mesmo. Então fica aí. E bora começar a nossa aventura. Galera, eu acho que eu vou precisar de papel, hein, cara. Papel pra fazer esse item. Que se não eu estiver errado, eu vou conseguir usar do Reborn Mod. Eu acho que teia também vai ser essencial pra alguma coisa. Deixa eu matar essa aranha de uma vez. Que assim a gente consegue já pegar a teia dela. Beleza, ela não me dropou a teia. Ô, sacanagem. E pra quem não viu no último vídeo, uma coisa que eu mais precisei e eu não consegui pegar foi carne cru. Nesse mod, que é o Fossil Arqueólico, que é o primeiro mod que eu vou começar mexendo. A única forma de eu colocar os bichos pra nascerem, pra serem chocados, é usando a carne cru. Ou pegando leite ou peixe. Uma dessas três. E a alternativa mais rápida, creio eu, se não for leite, eu acho que é peixe. Que é, na verdade, carne cru. Essa cabra, ela dropa a carne cru, gente. Deixa eu ver aqui. Nossa, vai, bicho, não é rápido. Pera aí. Deixa pra lá. Vamos dar uma assaltada aqui rapidinho, nessa escavação. Aí vai ser o esquema. Eita! Isso que tá dando, será? Ah, mentira. Nossa, eu não creio nisso. Pera aí. Ainda bem que dá pra atirar. Caraca, isso aqui é do Fossil. Mas não posso pisar aqui não, tá? Isso aqui faz eu cair. Ainda bem que eu percebi isso aqui de última. Aqui não vai ter nada. Eu tô perto? Nossa, eu tô um cadinho longe, eu tenho que ir pra cá. Ah, como eu queria agora ter um dinossauro vivo pra gente montar nele, hein? Ia ser um maravilho. Seria interessante também eu encontrar o Tinkers, hein? Pra fazer aquela botinha bolada. Tem que ficar de olho se tem algumas ilhas flutuantes. Bom, de qualquer forma, a gente chegou aqui já no spawn. E os garotos que eu tava falando, que era o Big e o Romano. Eles falaram que eles estavam perto de um laguinho em direção à casa. Já encontrei. Eles estão ali mesmo. Dá uma olhadinha no mapa ali pra vocês verem. E é aqui que eu vou tentar encontrar com eles. Eu vou pedir ajuda, véi. É até bom que eu mostro pra eles a minha nova aquisição. Pera aí, parece que eles estão trabalhando junto. Olha que legal. Tá o Big ali e o Romano junto com ele. Ô, louco, tá rolando parceria já no servidor. Logo cedo, assim. Interessante. Eu acho que eu vou até aproveitar, já que eles estão aqui. Vou pegar essas ovelhas, porque elas dropam carne nessa versão. E eu acho que a carne da ovelha também dá pra usar no cultivator. Vamos pegar o máximo que der, cara. Porque deve gastar muita carne pra fazer um dinossauro nascer. Ó, o Romano já tá aqui, guardando os itens dele. Ó, eles já conseguiram um fóssil também. E o Big tá junto ali. Caraca, eles fizeram uma casinha junta. E olha que legal. Bem ali atrás, também tá o dry deck. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou tentar fazer um lugarzinho pra mim, bem aqui, ó. Porque aí eu fico junto dos garotos por enquanto. Até a gente começar a criar os parques. Ok, meu lugar provisório vai ser aqui mesmo. Tá decidido. Eu vou até guardar aqui os meus itens que tão lotando me inventaram à toa. Agora sim. Nossa senhora, belezura. Depois eu converso com ele, gente. Antes, eu quero focar nisso que eu falei pra vocês. Vamos ver se funciona com essa carne aqui. Começou a carregar. Funciona, funciona. Não creio. Agora sim a gente vai conseguir fazer o nosso Velociraptor nascer. Lembrando que tem uma chance de não dar certo, tá? E olha que legal, galera. Parece que o DNAzinho dele tá ali se criando dentro dessa cultivator. O processo de criação de dinossauros é muito bonito de se ver, né? Bom, depende da sorte. Se passar da metade, quer dizer que já funcionou. Mas se quebrar a cultivator, quer dizer que deu erro. A gente vai ter que fazer outro cultivator pra funcionar. Opa, o Big tá querendo pagar 5 contas em 3 festas. Parece que o dinheiro vai ser usado pra alguma coisa. Dá os 3 contas aí. Eu vou pagar aqui, mano. Esse dinheiro aqui vai ser de grande utilidade lá no futuro da série. Vai saber pra quem a gente vai usar. Olha o cara querendo passar por mim, velho. Ele quer comprar iron de mim, mas não tem certeza que ele não tem dinheiro. Eu vou ajudar ele. Eu vou ser um cara caridoso. Pronto, ajudei ele. Vai saber se vou precisar de ajuda dele no futuro, né? Tá, o que eu vou fazer? Meu cultivator, ele tá nascendo ali atrás com o meu Velociraptor. E logo ali na frente, como vocês podem ver, já tem muita ovelha. Eu vou fazer um barquinho pra mim. Só pra não ficar andando por esses laguinhos a pé, porque ninguém merece. Ih, eu esqueci. Eu tenho que fazer um lugar pra colocar o Velociraptor também. Nossa, eu vou ter que fazer o fóssil dele também pra conseguir alimentar ele. É, não é muito fácil ter um dinossauro ou não, tá? Tem que deixar ele bem alimentado, senão a gente lasca com ele. Se eu não for pra cortar, nem adianta fazer ele nascer. Essa é a verdade. Tá certo, carnícrono, não vai ter mais bicho por aqui não, nem o animal. Eu tô vendo que o elemento nessa série vai ser uma coisa muito difícil. Eu vou ter que fazer uma farm de carne, viu? Só isso aqui de carne não vai ser necessário nem aquilo na China. Eu vou precisar de muito mais. Mas creio eu que só com isso que a gente pegou, já vai ser o necessário pra fazer nascer o nosso dinossauro. Ó, o pessoal tá fazendo... Ah, deu erro. É sacanagem, hein? É sacanagem. Ai, meu Deus. E ó, quando dá erro, galera, aparece esse bichinho, pra quem não sabe. E a gente consegue matar ele. É, o bom é que com isso aqui dá pra gente pegar slime, né? Então, de alguma forma, é bom. Nossa, na verdade, nem deropou slime. Ai, não creio que deu erro. Eu tô bolado com isso. Agora eu vou ter que fazer outra cultivator. Ainda bem que eu tenho cacta aqui sobrando já. Bom que a gente não perde o DNA, pelo menos. Fazer o quê? Vamos fazer outra. O craft era assim. Vai, tomara que dessa vez funcione, pelo amor de Deus. Nossa, ele deropou um negócio mais estranho. Ah, dá pra fazer slime em bloco? Que legal. Ô, se agora não der, eu vou ficar muito bolado, de verdade. Eu só queria colocar o Bloss Rapper pra nascer. Será que ia pedir muito? Enquanto isso, eu acho que eu vou abrir um espaço nesse lugar. Porque pode ser usado pra eu fazer o primeiro lugarzinho do nosso primeiro dinossauro. Ah, é. Eu tenho que fazer o Feeder também, né? Pra conseguir alimentar o Bloss Rapper. Calma, vai. Uma coisa de cada vez. Vamos fazer o lugar dele primeiro. Vou fazer assim, ó. Eu vou usando essas terras que eu tô pegando pra aumentar o espaço dele. Quebrei tanta terra que a minha pata quebrou. Olha lá. Aí, pra você ver. Fazer uma de madeira mesmo. Aí. Creio eu que agora a gente tem um espacinho legal. Que pelo menos dá pra Bloss Rapper ficar aqui feliz. Ó, o Droidek também tá aqui perto. Caraca, parece que todo mundo vai ficar um perto do outro. Isso é bacana. Vamos ver. Ó, tá quase passando da metade. Vai, cara. Por favor, passa da metade. Não fale. Pelo amor de Deus. Eu só quero ver o Velociraptor nascendo. Vai. Eu acho que já passou da metade. Tomara que funcione. Eu não vou ficar olhando, senão eu fico ansioso. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegando um pouquinho de pedra. Que eu tive uma ideia de como eu posso fazer um lugarzinho pro Velociraptor ficar. Olha que beleza. Mais fossa aqui pra gente. Falhou de novo. Tá me tirando. Não, tá me tirando, cara. Acabou de aparecer no chat, ó. Cultivate o High Fire Led. Nossa, eu tô vendo que eu vou ficar o episódio inteiro só pra fazer o Velociraptor. Ê, bichinho mardito. Você tá me atrapalhando, hein. Tá louco? Quer ficar aparecendo toda hora? Aê, todo mundo dormiu. Vou deixar a cama aqui por enquanto mesmo? Não dá nada, não. E parece, gente, que o abezão, ele tem o cacto que a gente precisa. Eu vou ter que só fazer agora mais fornalha pra ficar assando. Ah, não, cara. Segunda vez que falha, meu cultivo verde tá me tirando. Não é possível isso, hein. Pelo amor de Deus, tem que funcionar agora. Se não funcionar, eu vou ficar muito bolado. E eu só tenho três Iron. Cinco, na verdade. Mas vai dar pra fazer só um. Mas já que a gente vai estabilizar naquele lugar, vamos levar tudo que a gente tem de importante, porque agora sim vai valer a pena pra eu ficar naquele lugar. E tem até perder, né? Eu tinha me esquecido já. Pronto, marquei aqui nova casa. E vamos guardar nossos itens aqui, meus irmãos. O que que eu falei? Nossa senhora, a dicção tá horrível. Beleza, eu consegui alguns dólares aqui, não sei da onde, mas consegui dinheiro. Vou guardar dentro da minha carteira aqui, vai saber quando esse dinheiro vai ser útil pra gente. Aê, o abezão chegou, galera. Parece que ele tem o negócio que eu pedi pra vocês, o cacto. O cara tá rebolando a bunda, velho. Mentira, salvou demais. Na moral, agora sim com esse cacto aí a gente vai poder fazer de novo. Se não funcionar agora, eu vou ficar tão bolado, mas tão bolado, porque, ó, não tem mais área pra isso. Olha que safado. Vamos lá, agora tem que dar certo, gente. Eu tô prezando pra que isso dê certo. Tá, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar arriscar e conseguir leite. Parece que leite realmente funciona melhor do que a carne crua. Cara, mas cadê uma vaca nesse lugar? Eu não encontro uma vaca. Eu não sabia que era tão difícil de vaca spawnar assim no Minecraft, aí. Contra a ideia aqui morrendo pros bichos. Finalmente uma vaca, galera. Eu não creio nisso. Mano, a vaca ele é traída por quê? Por trigo, né? Ah, eu não tenho trigo. Eu tenho bone mil? Nossa, eu tenho carry on? Não, eu não consigo levar essa vaca. Eu acho que eu vou tentar levá-la pra mim depois. Só tem que lembrar onde ela tá. Tá, tá na reta da minha casa. Beleza. Caraca, eu não imaginava que a criatura mais difícil de encontrar nessa série no início seria uma vaca. Olha aí pra você ver. Mas o que importa é quem te encontrou. Eu vou tentar pegar um trigo também depois pra levar ela pra cá onde eu tô aqui, fi. Que aí fica bem mais fácil fazer as coisas. Vamos ver se o leite realmente vai ser mais efetivo do que a carne crua. Ó, lotou tudo o leite, hein? Gostei, gostei. Tá, e o primeiro lugar que eu vou fazer pro Velociraptor vai ser usando esses Coboistones assim. Creio eu que ele não vai conseguir escapar dessa forma. Bom, é o que eu espero. E como é que funciona aqui nesse mod? Os dinossauros, eles precisam ficar no habitat que eles gostam. Que eles se sintam felizes. Porque senão, eles vão querer escapar, entendeu? E pra gente saber certinho, existe o item do Fossil Arqueólico que se chama Dinopédia. Esse daqui. A gente, com ele, a gente consegue fazer pra saber qual o melhor habitat pro nosso dinossauro e saber se ele tá feliz. Eu vou precisar de um couro e três papéis. Não tem nem papel nem couro. Mas dá pra conseguir com o pessoal aqui depois. Ai, vamos primeiro fazer isso aqui nascer. Eu tô louco pra que isso aqui nasça. Não nasce logo. Tô ficando com ódio disso já. Tô esperando for um tempão, tá louco? Fazer a portinha aqui pra mim entrar. E a entrada vai ser aqui por enquanto, ó. É, infelizmente o lugarzinho vai ter que ser apertado por enquanto, tá? Só pra ele ficar aqui agora. Depois eu aumento com o tempo, tá? E ficou assim. Deixa eu ver como é que tá indo. Já passou da metade. Por favor, que funcione. Ai, meu Deus. Eu não vejo a hora desse aqui funcionar. Ficou faltando também, gente. Eu vou fazer uma enxada. Pra gente plantar o nosso negócio lá, né? Pra conseguir o trigo e trazer a vaca pra cá. Ei, mas se falhar de novo, eu vou ficar tão bolado. Tão bolado. Porque é a terceira vez seguida que eu tento fazer ele nascer. E nada até agora. Vou só pegar meus cuboestones aqui pra fazer aquela parede de pedra. Eu acho que é a melhor forma de fazer. E por enquanto não aparece nenhuma mensagem de erro aqui no chat, hein? Tá quase chegando o final. Acho que agora foi. Eu acho que leite é realmente o esquema pra usar. O que não dá erro, igual vocês já viram. Aê, agora sim. E pra realmente finalizar, enquanto você tá quase terminando, eu vou ter que fazer o Fear, né? Que é o que vai alimentar o meu dinossauro pra ele não morrer de fome. Eu preciso de pedra lisa, dois iron, botão e vidro. É, de tudo isso, o único que eu não vou ter agora é a pedra lisa. Só colocar pra assar aqui. Ai, nem creio que eu vou conseguir fazer esse Velociraptor. Nossa, que trabalho. Cês tão acompanhando comigo, cês tão vendo. Um simples Velociraptor, bebezinho desse, já tá dando esse trabalheira. Como é que pode, né? Como é que pode? Ah, não. Nossa senhora, tá louco? Aí, o botão já fiz também. Ô, Big, onde você tá? Tá, cê tá ocupado? Faz, eu tô aqui, ó. Meu irmão, me ajuda com o negócio rapidinho. Cê tem coisa pra fazer livro? Livro? É, tipo, couro e cana-de-açúcar. Só isso que precisa. Mano, eu acho que vou ter cana-de-açúcar, viu? E couro, cê não tem não? Eu vou ver, velho. Mas acho que não. Se tu tiver, vai me ajudar demais, mano. Porque eu tô sofrendo pra criar um dinossauro e eu consegui agora. Só que eu preciso fazer o dinopédia pra saber o que é melhor pra ele, entendeu? Ah, tô ligado. Ó, eu tenho só cana-de-açúcar, eu não sei. Ah, deixa eu ver. Tem alguém, couro? Couro, eu acho que, sei lá, tem que achar a vaca, velho. O pior é que eu achei a vaca, só que eu preciso da vaca pra tirar o leite dela. Entendeu? Aí eu fico na dúvida, ou entre usar o leite. Tem cavalo. Verdade, hein? Cavalo tem couro também. Verdade, dá pra encontrar um cavalo. Peraí, só fazer um negócio aqui antes, que daí eu já vou lá atrás do cavalo. Ah, meu, ó, toma aqui, ó, caninha-de-açúcar pro seu. Valeu, meu querido. Nossa, vai ajudar demais. Eu vou fazer com só o feeder. Você pegou o dinheiro aí? Peguei, peguei. Ah, você que me deu o dinheiro? Aham. Nossa, eu estranhei que tinha o dinheiro no meu pé do nada. Cincão, pô, cincão. Valeu, meu querido. Vou babar lá. Dá mesmo, dá mesmo. No caso aqui, três ferros. E olha lá ainda, viu? Tá louco. Tá caro demais, credo. Aí, ó, já coloquei o feeder aqui. Agora eu só precisaria fazer o dinopédia pra colocar ele com segurança. É, ninguém respondeu. Eu acho que ninguém vai ter couro. Acho que todo mundo tá mais preocupado em dormir aqui, pra não ter bicho. Aham. Ai, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vou arriscar e matar aquele cavalo mesmo, aquela vaca lá, pra pegar o couro dela. É, complicado. Depois eu vou ter... Não, mas dá pra achar mais vaca, né? É impressão minha. Eu não tá spawnando vaca. Eu tô desde o primeiro episódio caçando e caçando e encontrei uma. Também não achei, não. Mas os outros bichos encontrei uns 500. Você encontrou? Aham. Sabe qual é o negócio? A gente spawnou muito numa montanha grande. Tá horrível essa montanha. Eu acho que vaca vai achar mais na planície. Eu também acho. Eu acho que se a gente andar um pouquinho daqui... Eu vou caçar o lugar ainda onde eu vou fazer. Encontrei a vaca. Onde eu vou fazer o meu parque. Não vai ser aqui, não. Ah, mentira. Vou encontrar o lugar bruditão também. Mentira, Big. O que? Matei. Ela não dropava o couro. Nossa. Ela não dropou, velho. O mesmo problema de dragão, mano. As coisas não dropavam. Não dropa. Nossa, que ódio. Tá, eu tô procurando aqui. Será que essas cabrinhas aqui não dropam? Não, tem um monte aqui. Couro, você fala? Aham. Uai, não sei. Tem um monte aqui. Pera aí, eu vou matar umas aqui pra ver. Tenta matar umas. Se ela dropar, você me fala. Ela corre muito, cara. Podia dropar, né? Essa é uma salvação pra gente. Calma aí, eu tô vendo aqui, mano. Nossa, velho. Ela dá muito olé, velho. Vou perguntar de novo se alguém tem couro. Alguém tem couro? Ela dá, ela dá, ela dá. Você conseguiu couro? Só precisa de um? Só um, só um. Já tenho, já tenho. Nossa, mentira, velho. Salvou demais. Nossa. Eu tô voltando lá pra caverninha. Tá, eu vou até confirmar aqui que só precisa disso. Porque eu acho que é só. Precisaria de eu fazer um livro aqui, ó. Dinopédia. E um biofóssil. Só que eu acho que o biofóssil já tem. Então é só você me dar esse couro aqui. Nossa, senhora. Caraca. Novo método de conseguir couro. Matar cabra. O Romano pediu o cacto aqui, só eu ver ele aqui. Nossa, na moral, velho. Indignado que eu tô. De seguir vaca tá difícil. Aqui, ó. Corinha aqui do banco. Nossa, salvou, hein, salvou, hein. Aí, thank yous. Agora eu venho aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Sabe o que eu achei? Hã? Que essas cabrinhas que tem aqui parecem muito aquelas cabras que dão no filme pro T-rex. Parece mesmo. Foi que parece. Ó. Vamos lá, Big. Você vai ser o primeiro cara a ver essa criação linda de magnífica. O meu velho vai ser rápido. É o que é rápido? Aham. Caraca, eu felizão porque tinha conseguido um Xochitlossauros. É, meu filho, conseguiu logo o Velociraptor. E ele tá nascendo rápido. Esse livrinho aqui, ele é bom porque, tipo assim, ele mostra a comida preferida dele, o habitat melhor pra ele, se ele tá feliz ou triste, né? Porque quando eles estão tristes, eles costumam tentar fugir dos lugares. Será que isso aqui não é muito pequeno, não? É, é muito pequeno. Não vai querer atacar nós ali, não? Mas esse Velociraptor em si, ele é um dinossauro que ele precisa de companhia, se não tiver errado. Então, a gente tá de boa aqui. É, então querendo ou não, ele vai querer fugir de uma hora ou outra. Não, acho que a companhia é aquele que ele precisa realmente, é outro Velociraptor, no caso. Uhum. Conseguiu o posse por ele. Eu acho que é melhor você, ao invés de você fazer, você caçar aquelas casinhas que tem de lã. Hum, verdade. Eu vi o Romano matando duas aranhas ali, eu perdi a chance. Aí, ó, 58% lá e vai nascer o Velociraptor, irmão. Caraca, rapidão assim? É, rapidinho, velho. Não tinha que colocar uma tocha pra ir mais rápido? Não, é só do outro mod, né? Esse não. Ah, porque tinha um mod que tinha que colocar uma tocha do lado, né? Na verdade, eu acho que é esse também. Só pra segurança, eu vou colocar aqui. Eu acho que era, né? Ué, resetou o processo dele, ué? É porque agora você deixou ele aquecido. Tá aquecendo o dragão, ó. Nossa, mas ele já tava 60%. Deveria nem ter mexido, velho. Mas tá indo, né, o porcentagem. Não, tá indo, tá indo, tá indo. Mas tava 60%, já desceu pra de novo, pra zero aí. Se eu não me engano, desse jeito ele já nasce feliz, entendeu? Será? Se eu não me engano, é isso que acontece. Enquanto isso, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou tentar aumentar mais o espaço dele, que eu tô com medo dele querer começar a fugir, mano. Eu não sei como é que eu vou capturar, porque não tem Gravit Gun ainda. Pra conseguir, é só matando o Eater. Sério? É, ué, como é que a gente vai carregar o dinossauro sem a Gravit Gun? Nunca vou fazer, então, uma Gravit Gun. É, fi. A dizer que tem algum outro item que drop também, né, a Nether Star? Na real, que tem uma Gravit Gun que a gente faz sem... Aqui, ó. Essa aqui, a gente usa Ender Pearl, Girl Stone, 2 Iron, Diamante e Obsidian. É, bem simples de fazer. Só que ela não é tão forte assim, igual a outra, entende? Isso é meu maior medo. Ai, mano, eu não creio. Nossa, ô, você tem noção, Big? Tem um negócio que dá pra... Tem chance de não funcionar o cultivator, dele quebrar. O meu quebrou duas vezes já. O meu foi de primeira, velho. Você usou o quê? Você usou leite ou carne? Ah, não, na verdade, eu não usei, não. O meu começou aí, só que daí eu cancelei. Ah, tá. É porque eu percebi, mano, que usar leite, ele vai bem mais efetivo do que usar carne crua, tá? Sério? Aham. Então, vou ter que usar leite mesmo, velho. É, então, por isso que eu tava atrás de vaca. Vai ser útil demais se você trouxer. Pô, será que a cabra também não dá pra tirar, não? Aquelas cabrinhas? Ah, tenta aí, mano. Se você conseguir, é beleza. Tentar a sorte depois. Enquanto isso, eu tô aumentando aqui o espaço do meu pra ele ficar bem melhor e torcer que ele não fuja. Eu tô achando que ele vai fugir? De alguma forma ou outra? Eu acho que ele vai fugir porque tá baixo, velho. Será? Eu acho que é por isso. 78%, 80%. Ai, meu irmão. Caraca, tá indo mais rápido, você viu? Eu tô achando que foi rapidão, rapaz. É, realmente. Cadê? Eu já coloquei comida aqui? Eu já coloquei carne crua pra ele. Vou colocar mais um pouquinho. Ah, tem que fazer isso aí também? Tem, isso aqui é o que alimenta eles, né? Eu não deixo isso aqui. Ou, e falando nisso, eu tenho que fazer uma bau. Como é que você faz a bau? A bolinha. Hum, eu preciso... Tá girando? Nossa, tá nascendo. Aí, ó. Afasta um pouquinho, só pra segurança. Eu não sei se você vai pegar. Afasta aí. Calma, eu preciso de... Mas o que eu preciso... Pegar, ataca, velho. Aê, nasceu! Caraca, velho! Ele tá normal. Ele não tá triste nem feliz. Ele tá normalzinho. Eu preciso de um stick. Você tem um stick aí, Big? Stick, não tem, mas não é faz. Peraí, deixa eu ver o que a gente consegue domesticar ele. Fica parado, bichinho. Ele é domesticado por... Você tem osso? Tenho, 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 tenho. Calma. Fica parado. Não! Eu não tenho que domesticar ele. Ué. Não é bone que domestica? Mentira. Ele fugiu, falei que ele é muito baixo que você... Mentira. Mentira. Peraí. Mano, que ódio. Ó, ordem, item, bone. É um bone, é aquele coisa. Cadê ele? Ele tá atacando, Big? Fica aqui dentro. Não, ele tá aqui. Ai, meu Deus. Pô, você tá usando cobaia aqui. Mano, isso aqui é um osso, velho. Deixa eu dropar aqui pra ele. Vamos ver se ele vai pegar. Não, mas eu acho que ele é querendo te atacar, hein, Big? Ele tá louco aqui. Bom, fica aí parado, eu tô com segurança, vai me ajudar muito. Eu vou fazer o seguinte, ó. Fica aí, não sai daí, por favor. Eu vou fazer uma bola. Não, que carne não dá certo nada com você. Pra alimentar ele? Eu tenho carne crua aqui. Dropa aqui uma, moça pra mim, pra ver se ele vai comer. Tem duas aí, ó. Vamos ver se ele vai comer essa carne. Vem cá. Não, ele não tá comendo. Ô, filho da mãe. Ele tá triste, velho. Não, ó. Ordem, item. É o bone que a gente usa pra coisar ele, pra coordenar ele. Pô, ele tá fazendo barulho aqui. Ele não é de ninguém. Ah, eu acho que é porque ele é carnívoro, mano. Eu não sei se ele é... Ele é o nivro, na verdade. O nivro, o carnívoro. Eu não sei se ele é coisado, Big, se ele é domesticável. Será? Tenta clicar com ele com o osso pra ver se funciona. Deixa eu ver aqui. Com o ossinho. Se ele parar aqui é... Não, não funciona, né? Não, não. Acho que não dá pra pegar ele, não, viu? Nossa senhora. Ele é sovazão mesmo. Bom, então, por segurança... Eita, quem é isso? O bichão subiu aqui, velho. Eu vou tampar esse lugar até segunda ordem. Aham. Nossa, eu não creio, mano. Que ódio disso. E cadê ele agora? Ele tá pulando tudo. Ele tá fugindo, fica parado. Eu vou pegar a terra, pera aí, Big. Eu vou pegar a terra. Eu tenho coisa aqui, madeira. Serve só pra tampar isso aqui e ele não fugir. Aí, foi. Peixinha, fica parado. Cara, eu tenho que colocar outro negócio aqui mesmo. Ele pulo também. O quê? Aonde? Aqui, ó. A gente tem que colocar uma segunda porta aqui. Ou uma porta a porta mesmo. Nossa, que ódio. De verdade, mano. Eu jurava que ia ser o perfeito, mas tá saindo tudo errado aqui o negócio. Pô, o bicho, ele é brabo, velho. Ele é brabão. Ah, não, velho. Brinca, não. Será que carne podre assim? Não funciona. É que, tipo assim, ele não tá com fome, pelo que eu tô vendo aqui agora. Deixa eu ver aqui, ó. Ele tá dormindo agora. Será que ele não tem que ficar com fome, não? Pra você fazer pegar ele? Ó, 100. Tá 35, bastante 35. Ele tá com fome. Isso que é o pior. Ah, sabe o que eu acho? Eu acho que é isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui em cima. Tá vazio. Não, essa carne não funciona, Big. Você tem outra carne aí? Não. Eu acho que tem que tá... Peraí, peraí, peraí. Ah, eu acho que o esquema dele é que o filho não pode ficar no chão. Tem que ficar na parte de cima, eu acho. Eu acho que eu tenho carne de vaca aqui, velho. Vê se você tiver. Se você tiver, é perfeito. Ai, meu Deus do céu. Nossa, se eu conseguir deixar esse peixinho parar daqui, já tá ótimo. Já tô mais tranquilo. Ah, não tem de vaca, não. Só tem de frango. Uma de frango. Serve, 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 serve. Qualquer carne serve, na real. Tô chegando. Caraca, velho. Aí você coloca dentro do filho ali pra ele. Mas será que ele vai vir pra mim, não? Não vai, não vai, não. Relaxa. Olha lá, velho, ele não tá comendo. Calma aí, cheguei aqui, ó. Vou apanhar aqui a carninha de frango. Você coloca a carne aí dentro. Fui! Feeder, deu 40 aqui. Tá, agora ele tem que acordar e ir lá e se alimentar. Aqui foi também, deu 130 agora. Boa. Eu precisava, Big, só de teia pra eu conseguir fazer a bolinha, pra ele brincar também, porque aí ele fica feliz com a bolinha. Mano, eu preciso... Deixa eu ver aqui a bala, ó. Eu preciso fazer... Preciso de 4 teias, 4 lan que eu já tenho e slime ball que eu já tenho também. Eu tenho 3 teias aqui, velho. Mano, eu precisaria de mais uma. Mano, deixa eu ver se o pessoal tem ali, depois eu devolvo. Romano, ele tava matando coisa. Teia, Romano. Vou perguntar pra ele. Acho que ele tem, por causa que ele tava matando aranha. Se ele tiver, ele vai me salvar demais, de verdade. Eu vou trabalhar na bala dele aqui? Tem duas. Dropa aí, dropa duas aí, Big, por favor. Depois eu devolvo pra ele. Não, não, é teia, é teia. Depois eu devolvo. Eu acho que ele nem vai usar a teia por enquanto. É, ele nem sabe pra que serve ter, eu acho. Nem deve saber por enquanto. Depois eu devolvo pra ele quando ele precisar. Aí, calma. Tá, deixa eu fazer com essa bolinha. Tomara que funcione, cara. Tomara que esse peixinha fique sossegado. Uh, deixaram aberto aqui, velho. Pelo amor de Deus. Esse aqui é o maior tebal. Ele comeu. Ele comeu? Deixa eu ver. Desceu pra 130. Comeu não. Deixa eu pôr ele pra lá mais perto. Vai, se alimenta aí, Braga. Ele tá dormindo. É, a gente vai ter que esperar quando ficar de dia, Big. Não tem que fazer muito não, agora. A noite, no caso. Ai. Um ovo aqui? Não sei, mano. Tomara que dê certo, ó. Olha lá, aí tá o Under. Ou seja, frita o Under. Não, isso aqui é a bolinha pra ele brincar. Ah, tá. Achei que era uma cabeça, velho. Pera aí, então quer dizer que ele não tá domesticado. Se ele tá frita o Under, ele não tá domesticado ainda. Eu vou ter que conseguir carne pra ele. É, por enquanto eu vou deixar ele aqui mesmo. Sai daqui, Big. Deixa eu tampar aqui. Ai, fui. Pronto. Agora ele não escapa, eu espero. E, mano, a gente vai ter que conseguir carne crua de alguma forma. Uma vaca, sei lá. Alguma forma, porque a gente vai precisar muito disso. Leite também. Nossa senhora. Se você encontrar a vaquinha que você falou, me avisa. Que daí eu faço multiplicar elas. Pode ser? Pode ser. Fechou aí, tá, meu querido? Meu Deus, que trabalho pra gente conseguir fazer o nosso primeiro dinossauro, que foi um Velociraptor. Mas a notícia boa é que a gente conseguiu deixar ele preso. E a ruim é que eu não sei como que eu vou domesticar esse onívoro carnívoro ainda. A gente vai ter que ver certinho o que fazer. Mas agora, a gente vai ter que ir atrás de muita carne crua e também muito leite pra conseguir fazer nascer os dinossauros e também alimentar eles. Que vai ser muito difícil, eu acho. Antes de eu começar, eu tenho que mostrar pra vocês que o nosso Velociraptor cresceu. E pra quem não sabe, ele é o Velociraptor do Phosphand Archaeology, que é um mod de dinossauros pré-históricos também. Só que tem um pequeno problema, gente. Eu consegui domesticar ele, como vocês podem ver, alimentando ele com carne crua. Agora aparece ali, ó. Ordem. Ele é Alex, entendeu? Ele é meu. E eu posso vir aqui e pegar vários ossos. Porém, eu tô vendo que essa jaula não é o lugar perfeito pra ele, porque tá bem feia. Então nesse vídeo, eu vou trabalhar muito e pegar os recursos necessários pra gente criar uma jaula muito bacana na série DinoCraft. E pra começar a fazer isso, eu vou ter que terminar de fazer algumas coisas que eu deixei de fazer no último episódio e terminar aqui. Só que antes, eu queria mostrar pra vocês uma coisa que vai dar pra fazer agora. Antes, vamos lá pegar nossos ídios que eu deixei na última casa. É, foi bons tempos que eu fiquei aqui. Na verdade, foi um episódio só que eu fiquei nessa casa. Mas eu vou ter que levar tudo pra lá, gente. Porque, ó, tem muita coisa que eu vou estar utilizando. E agora que o pessoal resolveu morar junto, é melhor a gente ficar junto com eles, porque a gente vai conseguir crescer mais rápido na série. Eu acho que era só isso que eu tinha. Eu vou levar essa tocha também, que tocha é muito importante. E, bom, é o povo. Como vocês podem ver aqui, nesse lugar onde começamos a série, só pra dar uma mega evoluída. Big tá morando. Romano tá aqui também. Olha o Pyrex acabou de chegar. A Bzão também tá por aqui perto. E lá em cima, se eu não tiver errado, tá o Drydeck fazendo a sua construção megalomaníaca, gigantesca. E a gente não pode ficar pra trás, né? A gente vai ter que fazer as melhores coisas também. Eu tava dando uma olhada, e eu acho que agora dá pra gente meio que consertar essa espada pré-histórica que eu falei pra vocês. Pra me terminar ela, eu vou ter que colocar aqui essa espada quebrada, que eu consegui, e colocar um Relíquia Squarep. Eu devo ter um aqui. Tenho. Um único, o último Relíquia Squarep. Mentira, que eu vou precisar de mais um. Ué, tá descendo o martelinho aqui. Ah, tá carregando dentro. Nossa, que da hora. Só que a gente vai precisar ter mais Relíquia Squarep. Nossa, só um não funciona. Caraca, que sacanagem, meu irmão. Pera aí, tem um negócio chamado Pottershirt. Eu acho que esse aqui também funciona, não funciona? Não funciona. Ou seja, eu vou ter que conseguir outro daquele Relíquia Squarep pra gente terminar de fazer aquela espada. Uma hora a gente consegue. Relaxa. Pronto, inventar o limpo. E pra gente começar esse episódio de hoje, como sempre, se inscreve no canal, você que é novo, deixa o like e comenta a hashtag dinossauro pra saber que vocês estão gostando dessa incrível série. E o inscrito Davi e Sofia Kids falou pra gente que quando o nosso Velociraptor nascer é pra gente tentar fazer uma jaula igual a do Mosasauro. Pra gente fazer um enorme buraco com o TNT e pra gente enfeitar fazendo uma plataforma de observação com escadas pra ver ele de perto. E se ele for fêmea, a gente coloca pena o nome. Macho Carnificina. Eu nem vi isso, né? Se ele é fêmea ou macho, vem cá, vamos ver. Cadê Gender Mali? É macho. Então aí a gente vai ter que colocar o nome dele de Carnificina, meu parceiro. Tá, vamos começar os projetos de hoje então? A gente vai ter que fazer um lugar perfeito pro nosso Velociraptor ficar e a gente conseguir cuidar dele direito, tá? E eu tava pensando aqui, como vai ser um lugar provisório, eu tava querendo fazer aqui atrás por enquanto. O que vocês acham? Porque eu não sei ainda aonde vai ser o meu parque verdadeiro, o meu Jurassic World que eu vou construir. Então por via das dúvidas, eu vou fazer aqui no lugar aonde todo mundo da série tá fazendo e no futuro, se precisar, a gente cria uma nova jaula. Ah, só que primeiro a parte mais difícil. A gente vai ter que limpar toda essa área, tirar todas as madeiras, todas as terras e só depois conseguir começar a construir. E a ideia que eu tava tendo de fazer a jaula dele é igual a do filme. Eu vou deixar umas imagens passando na tela pra vocês verem. A ideia que eu tô de fazer a jaula do Velociraptor vai ter uma entrada bem bacana e vai ter um espaço bem grande pra gente colocar de dois a três Velociraptors, pra gente não colocar tanto. E eu vou ter que colocar apenas machos, tá? Infelizmente as fêmeas eu vou ter que tá matando. E outra coisa, eu consegui encontrar duas vacas e com as canas que eu consegui pegar ali, eu trouxe elas pra deixar elas aqui dentro. Só que sumiu a outra! Eu tinha trago duas vacas! Ah, mentira que sumiu. Demorou tanto tempo em pegar, elas somem ainda. Eu falei pra vocês que eu ia me esforçar muito nessa série pra criar um negócio legal, né? Vai demorar. Mas eu vou... Nossa, nem que demore tanto. Eu vou ficar aqui o tempo possível pra fazer tudo bonitinho. Bom, já limpamos as árvores que precisavam, né? Salve, do céu! Nossa, mano! Mentira, Big do céu! Eu ia falar com você agora, juro pra ti! Ô, você não tem uma madeirinha pra emprestar pra nós, não? Tenho! Eu tô com preguiça de pegar, mas... Tem muita madeira. Só que... Barulho! É, o meu velocidade... Ele cresceu, você acredita? Tá da mãe dele? Ele tá bem, ele tá muito grande! Ô, Big, fazer uma pergunta a partir. Você tá muito ocupado agora? Mano, eu tô só... Eu vou colocar pra chocar meu pterossauro ali, tá ligado? E aí, você vai ter que esperar ele chocar, né? Sim! Bom, o que você acha de eu te ajudar a colocar ele pra chocar assim? Com as madeirinhas aqui, ó. Inclusive, toma. E aí, você me ajuda a quebrar umas terras aqui. Coisa boba. Rapidinho. Nossa senhora, eu ajudo. Ô, chega aí! Cheguei aqui, que da hora que eu tô fazendo. Só fazer umas pá aqui. Ô, eu juro pra você, foi coisa de... Mano, acho que foi um sinal. Eu falei, vou lá falar com o Big na minha mente, né? Aí, você brotou do nada, gritando. Caraca! Caraca, meu irmão! Ficou show, hein? Eu tava até falando com o pessoal, Big, que eu vou construir agora uma jaula pro Velociraptor. E eu vou fazer aqui mesmo, provisória, né? Caso eu comece a criar o meu Jurassic Park, depois eu crio uma outra. Vou fazer uma por enquanto aqui. Sim, eu vou colocar ele aí dentro, velho. Por isso que eu fechei tudo, velho. Boa, ficou legal, ficou legal. Mas tem que fazer tochinha, né? Vai ficar da hora. Coloca aí, você vai... Coloca leite, tá? Tá. Eu vou colocar o outro aqui, que é um Velociraptor. Você vai colocar o Velociraptor? Como é? Qual que você vai fazer agora? O Pitarodon ou o Velociraptor? O Velociraptor agora. O Pitarodon já tem aqui, o ovinho dele aqui. Ah, saquei. Me dá um balde, que eu tenho um leite aqui. Eu tenho vaca que eu pego pra ti. Coloquei aqui, coloquei aqui. Ah, já colocou já? Já coloquei já. Ah, agora é só esperar. Aham. Enquanto isso, vem cá, vai ajudar aqui. Ah, meu Deus do céu, cara. Mano, de verdade. Eu acho que sozinho, se eu vou fazer isso, vai demorar muito. Cadê? Será que o Pilex... Ah, não, ele tá fazendo as coisas dele, né? Calma aí. Eu só vou colocar ele aqui pra chocar, então. Deixa eu só colocar aqui umas tochinhas, bonitinho. Fechou. Qual dinossauro que você já fez pra nascer? Ou você não colocou nenhum pra nascer ainda? Eu coloquei agora o Pterossauro. Pterossauro? Aham. Caraca, será que o pessoal já fez o dinossauro nascer ainda? Ou ninguém fez? Mano, eu acho que só você e o Romano fez esse peixe muito doido aqui, cara. Eu vi que o Romano, ele fez uma criatura pré-histórica ali. Aham. Eu acho que o Droid não chegou a fazer nenhum também, não. E o Pilex também, não. Eu acho que o pessoal tá focando mais em fazer casa, tá ligado? É... Eu nem vou focar em fazer casa, eu não vou morar por aqui, lá no futuro mesmo. Só por agora? É... Tipo, a minha aqui, eu não fiz casa, casa assim, mas é porque tava entrando muito mob, daí eu tive que fechar, velho. Faz sentido, eu vou ter que fazer uma pra mim também depois. Aê, boa garotão. Ah, o lugar que eu tô pensando em tirar as terras aqui, Big, pode ficar tranquilo, não é lugar muito grande não, tá? Só 500 blocos por 500 blocos. Não, 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 é. Literalmente, é pequenininho. Só que eu acho que duas mãos é mais rápido do que apenas uma, né? Né? E até é bom, sabe por quê? Que é bom você me ajudar, que a gente pega a terra e coloca no sifter, pra conseguir mais comida. Sim, sim, sim. E é bom pros dinossauros e rivero, velho. Exato, porque a gente pega cenoura, a gente pega semente também. Sabe o que eu tava pensando? Bonny meal. É só isso que eu vou tirar? Cadê você está onde? Você tá aqui comigo? É só essa parte aqui, ó. Não é muita coisa não. Ah, tá tranquilo então. Pô, sabe o que eu tava pensando? O que eu vi, o Pyrex tava parado no sifter, tá ligado? É. Os itenzinhos que a gente vai usar mesmo. E já deixa direto na jaula do dicionário, ó. Do dicionário. Do dinossauro em cima. Será que funciona colocar um funil na parte de cima? Não, eu tava pensando em fazer tipo com o funil, ir lá na neve, pegar a bolinha de neve, tampar com ele e deixar só a comida passar. Ó, é uma boa, hein? Dá pra gente testar? Uhum. Porque vai facilitar muito o nosso trabalho. Uhum. Aqui, ó. É só essa parte aqui, ó. Não é muita coisa não. Inclusive, deixa eu ver se tem mais alguém à toa no servidor pra pedir ajuda. Vai aqui, né? É. Ó, o que eu vi, o Pyrex tava parado em cima da minha casa, quebrando as coisas ali, velho. Cadê? Deixa eu ver. Não sei o que ele tava fazendo. Ele tá parado aqui, ó. Deixa eu ver. Pyrex. Vai aqui, né? A gente consegue uma ajuda a mais. Será que ele tá de boinha, velho? Ó, ele olhou pra mim aqui. Deixa eu ver o que ele tá fazendo no baú. Acho que ele tava guardando alguns itens. O cara do nada. Ai, 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 ai. Ô, fala, mano, Pyrex. Ai, 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 ai. Deixa eu te perguntar. O Big perguntou se você tá à toa aí. Mano, eu tô. Eu tava começando a organizar. Quer dizer, à toa, à toa eu não tava. Mas pra você, eu não posso pensar, velho. Ô, cola aqui então. Vem cá. Tem uma coisa aqui legal que é bom pra você fazer aqui. Tipo, entrosar com o pessoal da série, né? Entendeu? Pra, tipo, ficar junto aqui. A gente tá querendo quebrar umas terras aqui. Pyrex. Pague o aluguel. Ah, tá bom. Tem que pagar o aluguel. Ele tá em cima da minha casa lá. Ele tá morando em cima da tua casa? É. Caralho. Pague o aluguel. Aí, Pyrex. Tem pra você uma pá, mano? E a gente tá querendo tirar essas terras aqui. Coisa rápida, entendeu? Vambora então. Vambora. Cadê a pá? Cadê a pá? Tá no seu inventário. No seu inventário. Ah, tá aqui. Bora que eu acho que se juntar nós três não consegue. Eu tenho certeza que vai ficar até melhor pra todo mundo. Porque vai ficar um ar mais bonito aqui no nosso parque, entendeu? Mas eu vou ganhar pagamento por isso? É... Um abraço. Ah, entendi. Eu só quero metade do terreno só. Eu quero metade do abraço. Eu quero meio abraço só. Você tá morando aqui já perto aqui de nós? Eu tô começando a fazer minha casa em cima da casa do Big. Aluguel. Depois vocês colam lá, galera. O cara vai literalmente morar em cima do Big. É, mano. O cara do lado só falou que eu vou pegar esse lugar aqui só. É. Não tem ninguém morando aqui. Você tava mais ou menos ali meio planado já em cima da sua casa? Eu falei, ah, eu vou pegar. Não. O cara, ele é tão sorrateiro que ele nem perguntou por que ele tava planado, tá ligado? Ah, é porque eles falam o bioma desse jeito. Aham. Olha aí, que belezura. Oh, falando nisso, a gente tem que ir atrás de fazer um item que vai minerar pra gente automaticamente, hein, galera? Eu acho que eu já tô correndo atrás disso. Ué, que item que é esse? É uma mineradora automática, sabe? Ela mineira até a última camada, a bedrock. Só que eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Eu tô com preguiça de fazer ela. Então quem fizer, eu acho que eu vou alugar, velho. Porque eu não quero fazer, não, velho. Certeza que o Romano vai fazer. Fica tranquilo. É. Eu acho que com 100 dólar não vai dar pra alugar. Mataram a Mumu, velho. Tinha duas aqui, não tinha? Tinha? Cadê a outra? Não, velho. Eu falei pros caras daqui a pouco que tão criando a guerra dos dinossauros por causa da arma. Ah, mano. Eu vou matar quem roubou minha vaca, velho. É difícil encontrar vaca nesse lugar. Vaca. 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 Por que ela não tá me seguindo, velho? Ela não segue trigo? Se ela estiver interessada só, né? Ela não tá interessada no meu trigo, mano. Ela tá me vendo aqui. Relaxa. Toma aqui, Big. Segura o trigo, então. Leva ela pra lá. Será que ela vai... Eu acho que ela gostou doce. Ela gostou doce, velho. Puxi. Coloca ela aqui no cantinho. Eu vou fazer uma cerca pra ela. Acho que ela tá interessada em você, Big. Toma cuidado dessa vaca aí. Tá louco. Tá louco. Traz ela pra cá. Vem. Vem, vaca. Vem, vem, vem. Não quer ver, não. É, não quer. Deixa ela aí, então. Só não pode perder ela, pelo amor de Deus. Ela quer o seu agora que você é. Será que ela quer eu? Ah, deixa pra lá. Vou terminar a gente tirar aqui, que o Romano tá... O Parix tá fazendo sozinho aqui o negócio. É, eu vou querer o terreno inteiro, hein. Ô, louco. Já quebrou um monte também, hein. Você pode brigar com o meu bolso rápido, se você quiser ir. Ele vai querer o terreno. Beleza, beleza. Rapaziada, deixa eu jogar a terra fora aqui, mano. Não, não joga não. Daquilo aqui, dá pra mim. Oxi, tá valendo dinheiro? Mano, terra, gravel, areia, tá tudo valendo aqui, filho. Deixa eu te mostrar um negócio, um segredo aqui, Parix. Vem aqui, me segue. Cadê, cadê, cadê? Com a terra, a gente consegue transformar em itens importantes pra gente aqui, Fiote, ó. Nesse sifter. Ó, se a gente colocar a terra, ele peneira ela e transforma em outros itens. Sacou? Caraca, mano. Eu vou fazer um desse pra mim, velho. Faz. Obrigado pela dica. Não jogue terra fora, que terra é muito importante. Areia também? Areia também? Acho que a areia também funciona como... Fazer uma terra gigante aqui, um bloco de terra gigante. Né? Caraca, mano. Rapaziada, eu só vou acabar a minha casa ali e eu colo aqui com vocês de novo, beleza? Ok, ok. Que hoje eu vou fazer o meu primeiro dinossauro, vocês me aguardem. Você vai fazer qual? Eu não sei ainda, eu vou minerar com o Droid agora pra gente encontrar alguns fósseis. Se vocês quiserem vir junto, pode acabar. Eu acho que eu vou colar, eu só vou fazer aqui, meu negócio. Olha aqui, Viggy. Cagada. Logo mais fósseis aqui embaixo, aqui, ó. Opa. Opa, bom. Quebrei uma picareta, não encontrei. A gente pode fazer um negócio aqui, ó. Vem alguém, tapa a vaca aqui, tapa a vaca aqui. Ah, é verdade. Se você me der uma picareta de iron ou três iron, eu te dou fóssil. Nossa, fúlido. Não, 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 não. Foi difícil encontrar iron, viu? Muito difícil, mano. Ué, minha picareta quebrou, velho. Ô, velho, tá bom. Não, gente, nem precisa mais ajudar, velho. Só isso aqui já me ajudou demais, de verdade. Nossa senhora. Ô, e o Abensão, o que ele tá fazendo parado ali, velho? Sei lá, ele deve estar olhando a paisagem. Falando nisso, se vocês quiserem ajuda pra alguma coisa, pode me chamar com ajuda também, viu? Beleza, beleza. Eu vou atrás... O que? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ai, ai, ai. Que nasceu, que nasceu. Ai, que bonitinho. É, tu está na galinha, está na galinha. Cadê? Que galinha, meu lance-raptor. Cadê? 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 Aqui, ó. Aqui dentro da jaula aqui, ó. Cadê? Ai, cadê ele? Tá no cantinho, velho. O Peter Anodon! Ai, que bonitinho, meu irmão! Meus amigos, os garotos ajudaram demais. Agora sim a gente pode começar a fazer o que a gente queria fazer. Nossa, o negócio ali embaixo é mó estranho. Mas galera, a ideia é a gente fazer realmente nesse local a nossa primeira jaula pro nosso Velociraptor. E eu quero fazer uma jaula bonitinha. Então pra isso, eu acho que o bloco mais fácil que eu posso estar utilizando pra criar ela é bloco de stone, de coboystone, entendeu? Então eu vou precisar ter muito carvão e muito pedregulho pra gente estar fazendo isso, tá? E como vocês já viram as imagens, vai ser nesse nível a jaula que eu vou estar fazendo pro nosso Velociraptor. E se der tempo ainda hoje, eu acho que eu vou tentar ir lá com os garotos pra minerar uns fósseis. Porque com os fósseis a gente consegue pegar muita coisa. Vocês viram já? Vale muito a pena a gente tentar minerar fóssil. E eu vou precisar agora pegar mais coisa, né? Vou precisar pegar mais área que a minha picaneta quebrou. Quebrou! Vamos colocar aqui, vamos ver o que a gente consegue pegar. Bom, vamos começar então a fazer a nossa jaula. Vai ser nessa entrada e aqui vai ser o centro dela, tá? Tá, pra ficar legal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou meio que testar um pouquinho os blocos. Eu vou usar coboystone pra demonstrar que aqui é a entrada. Nossa, eu tô vendo que eu vou precisar de muita coboystone. Será que o pessoal aqui não vai ter coboystone não? O Romano tá ali, velho. Ele deve ter coboystone, mas ele tá parado. Vou falar com ele, vai que ele tem coboystone. Romano, tá aí meu querido? É, eu acho que ele não tá aqui não, galera. Bom, eu vou fazer o seguinte, ele tem coboystone aqui, eu vou pegar emprestado. Depois eu devolvo pra ele. Eu vou até deixar uma graninha pra ele aqui, como pagamento. Depois eu pego. Caraca, ele pegou tecacto aqui pra plantar? Belezura, agora a gente vai tecacto infinito. Aí, a entrada ficou basicamente assim. Tá, eu acho que eu vou precisar ter mais fornalhas. Ei, cara, olha que cê, moço. Opa, me chamou, moço? Ei, vamos. Ô, eu fui lhe te chamar que eu peguei umas coboystone emprestado, viu? Demorou, demorou. Ah, eu queria te perguntar. Ah? Como é que é que faz pra mim domesticar o meu dinossauro? Vem cá, eu vou ver aqui. Eu tenho a dinopédia. Você tem que fazer isso aqui, viu? A dinopédia. Tá, tá, eu vou dar uma pesquisada ali pra fazer. Cadê? Qual que é o seu dinossauro? Me leva nele. Aqui, tá aqui, ó. É isso aqui? Meu peixinho. Eu acho que ele é um dinossauro não, acho que ele é uma... Como é que fala? Eu esqueci o nome, mas é uma... Ai, eu esqueci. Depois eu te falo. É uma... Um peixe. Aligatorgar. Ué, ah, é porque eu não posso. Eu só sei que pode. Vem cá, ó. Pega esse livro aí. Ele é uma criatura pré-histórica, né? É um peixe pré-histórico. Clica nele aí, vai. Apareceram algumas coisas? Ou parece que eu só liguei o lugar? File de no fund. Não funciona. É, aí aparece aí a comida, a comida dele preferida. Pera aí, o que que apareceu? Não, não, não tá. File de no fund. Não tá funcionando. Acho que não funciona. Tenta fazer o dinopédio assim, então. Aí você vê o que você precisa domesticar. Aí você tem que saber a comida preferida dele e a forma de domesticar, que é o Word, entendeu? Tu tem biofóssil aí ou... Não. Biofóssil, eu devo ter aqui em algum lugar. Tenho, vem cá. Deixa eu ver. Ah, pera, pera. Ah, tá, biofóssil eu não tenho. Só fóssil mesmo, normal. Vamos ver. Tô chegando. É só um biofóssil que você precisa, né? É, só um, só um. Então, toma aqui, então. Ok, bem, tá ficando aqui, ó. Aqui, ó. É agradecimento ao Asco Boy Stone que eu peguei, tô lá. Tá aqui, Jaquiel. Deixa eu ver aí. Pega aí. Pega aí. Ah, que isso. Faz lá e depois você me fala se deu certo, viu? Demorou, demorou. Ah, vamos continuar então, gente, que isso aqui vai demorar um pouquinho. Tá, isso aqui vai ser a entrada de quem vai vir pra cá. Então tem que ser um negócio um pouco mais assim, protegido, entendeu? Antes, vamos dormir porque fazer a noite isso aqui é horrível. Nossa, eu não imaginei, gente, mas eu vou precisar de mais Cobol Stone do que eu tô imaginando, tá? Ah, mas vamos lá. Como eu não sou um cara especialista em construções, eu vou tentar fazer algo legal aqui. Vamos ver o que vai sair, gente. Tomara que saia uma coisa boa. Tá, primeiro, gente, eu vou ter que medir aqui dentro o espaço que eles vão ficar. Que eu vou colocar mais de Velociraptor, né? Não vai poder ficar só um, porque senão eles vão ficar tristes. Então eu vou colocar de dois a três Velociraptors aqui dentro. Ah, mano, isso tá ficando muito da hora. O complicado é que tá faltando muito recurso, galera. Eu ainda preciso pegar o que eu falei pra vocês. Pedra lisa, eu preciso pegar outras coisas. Mas tá faltando muito recurso, eu vou ter que ir atrás de melhorar meus itens por enquanto. E aqui, ó, eu vou fazer tipo assim, entendeu? Pra gente conseguir ver como é que ele tá na parte de baixo. Tá ficando legal. Deixa eu ver como é que ele tá só aqui antes. Vamos ver se ele tá passando bem. Tá com fome, tá com pouca vida. Não, ele tá com a vida cheia. Ainda tem comida pra ele, tá bom. Tá, eu vou fazer aqui algumas picaretas. E vou pegar um pouquinho de pedra. Tá precisando muito de pedra, não peguei quase nada ainda. Vamos lotar o nosso iwi de pedra aqui, pelo amor de Deus. Olha que legal, galera. Dá pra gente pegar esse bloco chamado Marble e colocar no chão lá. O que vocês acham? Nossa, esse bloco é muito bonito. Nossa, eu usei um pouquinho só e a picareta já tá quase quebrando. Ah, não, velho. Vou ter que voltar pra cá e usar os itens. Eu pensei melhor, gente. Como é que vai ser o habitat do nosso Velociraptor, tem que ser um lugar um pouco mais legal pra ele. Um lugar de florestas, entende? Então tem que ser de grama aqui, senão vai ficar feio. Eu posso colocar esse Mirba aqui fora. Aqui ficou bonito. Gostei. Gente, eu tava tentando fazer umas coisas interessantes e olha o que saiu aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Calmou. Eu dei uma organizada e aqui vai ser a entrada, aonde vai ficar o Velociraptor. E aqui eu fiz um caminho que eu vou estender, aonde a gente vai poder andar de lado aqui pra ver como é que ele tá, entendeu? E ali em cima eu usei aquele bloco de Maybro pra gente conseguir criar a nossa torre de vigia. Só que eu vou precisar pegar mais alguns recursos ainda, porque só isso aqui não vai ser o necessário. E eu vou precisar ter muito recurso pra terminar isso, porque ó, vai ficar legal, mas vai dar um trabalho. Mas bom, agora que tá tudo tampado já tecnicamente, eu acho que eu já posso levar o nosso Velociraptor. Só pra ele não ficar naquele lugar preso ali, entendeu? Porque esse lugar tá horrível. Vamos pegar aqui a bolinha dele e vamos deixar ele following pra ele me seguir. E eu vou levar também o feeder dele pra lá. Vem Velociraptor, pode me seguir, vem pra cá. Ele tá me seguindo? Aí ele tá me seguindo, gente. Vamos levar ele pra lá antes dele dormir. Vem pra cá Velociraptor. Isso, pode vir, pode vir, pode vir. Vem, vem. Toma a bolinha pra você brincar aí. E toma o seu feeder. Eu tenho que colocar mais carne crua pra ele depois, eu esqueci. Aí eu tenho que deixar ele sentado, né? Eu esqueci. Wonder Wing, stay. Pronto. Mano, vai ficar muito da hora isso. Então a gente vai ralar um pouquinho, cara. Tô falando pra vocês, a gente vai ralar um pouquinho pra conseguir terminar isso daqui. Vai ficar legal, confio. Já tá ficando legal, na verdade. Tá ficando muito massa. Eu acho que dá pra terminar, pelo menos hoje, a torre de vigia. Vamos terminar ela? Mudeu pra que o design, né? Acho que ficou bem melhor do que tava antes. Não, eu acho que eu vou ter que empurrar um pouquinho pra frente. Mano, eu vou dar uma mudada aqui, tá? Eu vou pegar os recursos que precisam. Mas o que importa é que agora a gente vai ter a nossa primeira jaula pro nosso primeiro dinossauro, o Velociraptor. E vai ficar muito da hora. Antes de eu começar... Pronto, tamo de chapéu novo. Galera, no último vídeo, começamos a construção do que vai ser a nossa jaula do Velociraptor. E eu confesso pra vocês, tá ficando melhor do que eu imaginava, tá? Nem eu sabia que eu podia construir assim. Só que foi adicionado alguns mods no servidor. E nesse vídeo, além da gente terminar a nossa jaula, eu vou começar o projeto Parque Jurassic World. Na nossa nova, incrível, maravilhosa série DinoCraft. Como de padrão, vamos começar dormindo. Porque, pelo amor de Deus, fazer as coisas aqui nesse servidor à noite é extremamente horrível. Não pode perder o costume, né? Mandar o ZZ no chat. O sol do servidor tá acostumado com isso já. Ai, bom dia. Vamos começar os trabalhos. Bom, eu tenho que dar um aviso pra vocês. Foram adicionados dois novos mods. Começando com o Open Blocks. Que existe um item que eu quero muito fazer. Que é esse daqui. Que dá pra gente meio que usar de elevador. Entre outras coisas que é muito legal. E também o mod Backpack. Que é o mod das mochilas. Que a gente vai ter que utilizar muito nesse vídeo pra conseguir uma mochila finalmente. Mas bom, eu queria mostrar pra vocês como que ficou as mudanças que eu fiz. Oh, Creeper. Creeper não, Enderman. Você é louco, Enderpeel? Pra fazer o elevator. Vem cá, vai. Vem cá. Isso. Vai, drop Enderpeel. Marditro. Nossa, ele não dropou Enderpeel ainda, filho da mãe. Mas do último episódio pra cá. Eu meio que mudei a torre. Eu tirei essa parte que tava aqui. Fiz uma coisa melhorzinha. Falta desse ainda. Mas a gente vai terminar tudo ainda. Eu dei uma mudança aqui também. Troquei por dentro. Todos os blocos que tava eu coloquei de grama. E tá começando a fluir, galera. Mas vamos lá. Primeiro, eu vou começar esse vídeo tirando essas bagunceiras que eu tenho aqui. Uma coisa que eu não aguento ficar vendo é bagunça. Nossa senhora, dá uma agonia total ver essa bagunceira feia aqui no servidor. Aí, deixa eu mudar meu modo de jogo. Eu gosto de deixar o Minecraft assim, ó. Com uma hotbar bem pequenininha. Olha, fala se não dá outro aroma. Tirei toda a bagunça que tava aqui. E já mudou total o que tava horrível. Aí, agora sim, gente. Ficou bom, ficou bom. Agora dá pra vocês verem o quão legal ficou a nossa primeira jaula do servidor. Mas vamos lá, gente. Do último vídeo pra cá, eu melhorei as minhas ferramentas. Não melhorei, eu fiz ferramentas novas pra mim. E meio que peguei mais pedra. Que é uma coisa que a gente tava precisando muito. Eu peguei muita Cobol Stone. E aí a gente vai conseguir terminar a nossa jaula hoje. Que é o nosso objetivo. Porém, eu tava dando uma olhada e eu preciso fazer uma porta que seja boa pra gente conseguir entrar nas nossas jaulas. E até agora, a que eu mais achei interessante foi essa Reforced Iron. O único problema é que ela demora, é que ela precisa ter muito Iron pra fazer. E tem essa Scan Door também, que dá pra fazer. Só que a gente precisa de... Ih, olho doente. Esquece. Porque nem Enderpeel eu tenho e nem outras coisas eu tenho ainda. Sem falar que a minha comida acabou. Mas a sorte é que a gente tem aqui uma peneira. Cadê minha peneira? Mentira que já roubaram meu shifter, mano. Ah, mentira que pegaram meu shifter. Vou dar uma olhada. Mentira que já fizeram também. Cara, já fizeram espinossauro. Que? Vamos caçar o safado que pegou meu shifter. Não é possível que alguém já roubou minhas coisas? Peraí, o Abizão tá com muito shifter pro meu gol. Será que ele fez? Pra fazer o shifter é só a área inteira. Vou pegar o dele aqui emprestado. Se não for o meu, eu devolvo. Mas parece que é o meu mesmo, porque o meu sumiu. Isso aqui é muito importante pra quem não sabe. Porque, ó, a gente consegue pegar muita Bunny Meal. E com a Bunny Meal, a gente consegue comida aqui na série. É literalmente isso. É como se fosse uma forma infinita de comida, Bunny Meal. Ó, a gente não precisa ficar preocupando com pão, entendeu? Isso é uma coisa bem, bem útil. Olha que beleza, eu vou mostrar pra vocês. Em pouco tempo eu peguei 30 trigos e dá pra transformar em uns... Quantos pãos? 10 pães, tá vendo? Olha que beleza. Perfeito, gente. Vamos começar então. Pra gente começar esse episódio hoje, eu quero muito terminar essa jaula, que é o meu projeto. E como a gente não tem muito recurso por agora, eu vou tentar ir atrás hoje. A coisa mais útil que eu achei pra fazer foi realmente uma porta de madeira. Só que eu vou fazer uma diferente. É, o problema é que não dá pra fazer diferente agora. Vou ter que fazer a base, infelizmente, galera. Não tem como. Mais pra frente eu troco. Vamos transformar vocês e bora dar um ponto final nessa jaula do velocirápido. Eu vou precisar fazer um elevator pra mim conseguir subir lá. O único problema é que pra mim fazer o elevator, eu preciso de uma enderpeel e lã. Lã eu tenho, agora enderpeel é complicado. Depois eu faço então. A gente vai ter que fazer o seguinte, ó. O círculo em volta assim. E aqui na parte de volta, a gente desce com pedra lisa. Vai ficar tecnicamente assim. E aqui a entrada, aonde vai ter o elevator pra levar lá em cima. Sacaram? Ah, meu irmão. Minha primeira construção de verdade, cara. Tô adorando ela ficar bonitinha assim. Vamos terminá-la aqui rapidinho, que é essa parte mais fácil, pelo menos. Agora a gente tampa essas brechas e fecha o teto. Vamos ver se eu terei vidro o suficiente pra fazer isso aqui. Eu acho que vai faltar vidro, hein. Vamos ver o que vai dar aqui, galera. Tá, a gente tem que fechar essa parte aqui, ó. Ai, meu Deus. Enquanto tá terminando os vidros que eu preciso, se inscreve no canal, você quer não? Vou deixar o like e o comentário. Porque tá muito difícil de fazer uma jaula. Mentira. Mentira. O cara lançou até a dancinha ali. Mas ele tem enderpeel. Eu vou conseguir fazer o que eu quero. Não creio. Danger. O único problema é que eu não preciso só de um, né? Eu preciso de duas enderpeel. Mas tá bom. Depois a gente consegue outra. Fizemos o nosso elevator, galera. Oh, belejura. Vai dar pra gente fazer a nossa jaula 100% completa. Finalmente. Ah, vai faltar três vidas ainda. Tá me tirando. Pronto. Jaula oficialmente finalizada. O único problema é que atrás, porque eu precisaria ter mais um elevator pra chegar até lá no topo. Como eu não tenho ainda, vai ter que ser só esse. Mas depois, quando eu tiver o elevator, vocês vão ver o quão bonito isso vai ficar. E deixa eu dar só uma olhadinha pra mim ver como é que o meu Velociraptor tá, galera. Se ele tá bem, se ele tá feliz, se ele tá metade. Eu acho que eu vou ter que deixar ele solto. O único problema é que eu acho que eu não vou ter comida pra deixar ele solto. Vamos deixar ele underring mesmo, vai. Eu tenho que torcer pra que ele não fuja. Mas vamos deixar ele underring pra ele conseguir brincar com a bola e ele ficar feliz, entendeu? Tá. Tem aqui um pouco de carne cru pra ele. Então tá bem de boa. Vamos ver o que ele vai tentar fazer. Ah lá, ele começou a brincar, começou a ficar feliz já. Gostei, tá dando certo. E eu acho que por segurança, eu vou ter que tampar essas partes pra ele não conseguir fugir. Olha aí, tanto que o bicho come. Pronto, eu tampei essas partes e agora tá aqui de boa, tranquilinho no espaço dele. Ah lá, a felicidade dele já tá aumentando. Ele se alimentou, tá ficando feliz. É isso, ele precisa brincar. Deita até pra dormir. O único problema dele é que eu precisaria ter um amigo. Mas no futuro a gente consegue. Mas bom, galera. Hoje, agora que a gente conseguiu terminar a nossa jaula, não sei por cento porque falta o Mender Pill. Mas a gente tem a nossa primeira jaula improvisada. Eu vou dar início no projeto Jurassic World. E como que eu vou fazer isso? Pra quem nunca viu filme, ou pra quem nunca viu série, entre coisas assim. No Jurassic World, ou Jurassic Park, tem a entrada que é uma porta que se abre. Igual nessa imagem que eu vou tá deixando passando na tela pra vocês. E a minha ideia é fazer essa entrada bem aqui mesmo. Ou em outro lugar. Eu tava pensando, na verdade, em fazer... Eu acho que ali na frente, entendeu? Porque aqui não é um lugar muito bacana pra se fazer, não. Até porque tem montanhas demais. E pra gente fazer ela, eu vou precisar ter muita cubo stone e também muita madeira. Porém, antes, eu vou chamar os garotos pra gente dar uma saída. Pra me melhorar os meus equipamentos. Porque olha isso, a quantidade de minério que eu tenho. 14 aéron. Horrível, tá? Eu tô horrível de minério. De verdade. E eu preciso encontrar uns fósseis também. Pra gente melhorar nosso arsenal de dinossauros, entendeu? Então a gente vai ter que sair pra dar uma melhorada. Vamos ver só, ver rapidinho aqui, o que pode vir pra gente nesse negócio. E aqui, o que veio? Cadê meu sifter aqui? Areia, nananana, nananana. É nada interessante. Vamos ver se a gente vai conseguir pegar um fóssil de dinossauro novo. Seed fossilizada. É muito interessante. Ó, tem mais um fóssil. Vamos colocar ele aqui. Areia. Não é muito bom também, né? O que mais que tá vindo pra gente? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. City Pet. Vem um DNA de City Pet. Interessante. DNA novo. E agora, o que que vai vir? Bane mil. Por último. Ah, esse aqui nem funciona pra colocar. Stone Tablet. Isso aqui é o que? Stone Tablet. Ah, é igual... Ah, é aquele lá que o Juan falou pra mim. Que bacana, eu vou colocar aqui atrás. Vai ficar daquele jeitão ali. Mas antes que vocês perguntem, eu não vou colocar esses dinossauros pra nascerem agora, porque a gente precisa ter o lugar aonde eles vão ficar. E é pra isso que eu acho que é mais fácil eu ir atrás de conseguir melhorar minhas ferramentas primeiro. Eu consegui vários minérios. E aí depois, a gente começa nosso projeto ainda hoje. Tá, eu vou levar com o Boi Stone. Vou levar isso aqui também. E eu acho que tirando tudo é isso. Chamei o pessoal, mano. Pra ver se alguém vai querer sair comigo pra minerar. Parece que o Parix quer ir. Eu vou chamar ele, porque assim a gente volta um pouco mais forte do que agora. Porque, pelo amor de Deus, tô horrível de minério. Caraca, olha o que o Big fez aqui pro dinossauro dele. Fancy Cable. O que você usa pra fazer? Iron Bars. Não, não é tão caro não pra fazer. Caraca, mas ficou muito da hora, velho, pra ele. Cê é louco, meu irmão. O que ficou? Olha o nome do seu dinossauro ali. Ô, gente. Isso aqui é o Pterodon. Opa, bom. Vamos minerar, mano. Eu quero pegar minério. Vamos pegar uns fósseis, pegar uns minério, algumas coisas. Rapaz, eu tenho que terminar aqui a jarla. Caraca, eu acabei de ver, mano. Ele já fez ali um... Pois então, cara. Ô, Big, eu só vou te dar uma pequena dica, mano. É... Não sei se vai funcionar muito bem com esse dinossauro aqui, não. Funciona, pô. Relaxa. Porque ele é do Mário Jurássico e o dinossauro é do fóssil de Arqueólico. Ele não sabe não. Eu deixei ele sentado lá dentro, ele não sabe não. Faz sentido. O outro aí. Chegou o dinossauro do nada. Cês vão querer minerar, então, agora? Véi, eu quero pegar fóssil. Fóssil e Iron. Aqui, ó. Peguei um fóssil pra você aqui, ó. Peguei também. Então, eu também preciso pegar Iron. Eu vou em busca de Iron. Mano, então, vamo então, Paira. Você tem alguma caverna legal aí? Mano, tinha a ravina do Droid, mas... Eu tenho TP lá, eu tenho TP lá, se vocês quiserem. Você vai também, Droid? Eu vou, eu vou, então. Vamo lá, Big? Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Eu só vou guardar o ZD aqui do baú. Já tá aqui mesmo? Vamo de uma vez. É bom que a gente pega um fóssil, véi. Ah, é? Ô, alguém tem teia? É bom que a gente testa um negócio que eu quero testar. Ah, peraí, peraí. Eu acho que eu tenho. Acho que eu tenho. Deixa eu ver aqui em casa, véi. Eu tinha três, véi. Pra gente fazer... Vou pegar um pouquinho desses caldo de cano, não, né? Cana de açúcar. Pega aí. Caldo de cano. Sabe por quê, mano? A gente faz aquele papelzinho, o plaster de bandage, pra conseguir pegar os fósseis do Jurassic, o Jurassic Reborn lá, ó. Aquele mod mais complexo. Verdade. Aqui, ó. Eu tô com duas teias, se servir de alguma coisa. Já serve, mano. Já serve. É, teia eu não tenho nada, não. Senão eu ia ajudar. Na verdade, não preciso de teia. Eu viajei hard. Esquece. Não preciso de teia, não. Não me dá a minha teia de volta. Esse é o miranha. Preciso de cana de açúcar. Vocês não querem lá, então, na mina? Vamos, vai lá que eu te dá TP, dry. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu guardar os negócios aqui que eu tô precisando. Vai lá que eu tô fazendo um monte de picareta aqui, véi. Eu já vou até fazer também. Nossa, boa ideia, véi. Eu tava explicando aqui pro pessoal, a gente vai chocar agora o nosso primeiro dinossauro. Só que pra alimentar ele, como ele é herbívoro, eu vou precisar deixar a plantação dentro da jaula ou é só eu entregar pra ele? Eu não sei se funciona a plantação essa. Você vai ter que fazer um feeder, que é aquele que alimenta ele automático. E aí você coloca cenoura dentro do feeder. Cenoura ou qualquer coisa que sirva pra alimentar a herbívoro, no caso. Batata. É, acho que batata funciona também. É, maçã, essas coisas. Entendeu? Ah, então vamos fazer. Beleza. Eu vou fazer um... Pronto, cheguei, cheguei. Leva a cama também, galera. Ai, meu Deus, é verdade. Ai, 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 viu? Meu Deus, eu tenho uma faça que sei, foi mal. Relaxa. Aê. Nossa, já demos de cara com o fóssil aqui, ó, do Mine Jurassic. Como é que eu vou pegar a cama aqui pra levar? Quero fósseis, quero fósseis. Se vocês encontrarem um fóssil do Jurassic Reborn, Jurassic World Reborn, deixa comigo que eu tenho a bandage pra ele virar um fóssil mesmo. Era isso. Tinha um inscrito que falou pra mim, até avisei aqui no pessoal, que só funcionava com bandagem, mano. Não sei porquê, mas só funciona com bandagem pra poder pegar esses aí. Mas que bandagem é essa? Vem cá pra vocês vir, ó. Aqui, ó. Achei um pra mostrar. O que você vai mostrar, o que você vai mostrar. Achei um aqui, ó. Tô na caverna que você tava, Drone. Não, eu tô aqui, tô aqui. Eu tô aqui em cima aqui, menino. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é um fóssil do Reborn, Jurassic World Reborn. Entendeu? Se quebrar com a picareta, não dropa nada. Agora, se a gente chega nele aqui, ó, e clica com a bandagem, ele se transforma no fóssil que dá pra gente usar na máquina depois. Mentira! Um fóssil de chasmossauro agora, que a gente pegou. E como faz esse negócio aí que você fez? Você tem que usar isso aqui, ó. Aperta o em cima disso aqui, que você vai ver. Ah, então é isso que... Mentir! Mentir! Não, eu vou voltar lá em casa, que eu tenho um monte, mano. Aí precisa de lã e... Lã e papel. Mano, pra você ficar... Não, galera, precisa disso aí, lã e papel? Aham. Ah, não, então esquece que eu não tenho lã nem papel. Nossa, mas aqui essa caverna... Tá louco, droleta, que você manjou, essa caverna que tá boa, velho. É, mano, tá embaixo da minha casinha ali, fi. Caraca, já encontrei a iron pra caramba aqui já. Ah, tem um esqueleto anão aqui querendo matar, velho. Já mata ele, fi. Vou falar a verdade pra vocês. Esses esqueletos tão rápido. Ô, gente, eu encontrei uma ravina. Se quiser vir pra cá. Já achou outra ravina? É, daqui do lado. Nossa senhora, tem muito iron. Tô perdoando os iron aqui, velho. Tudo que eu precisava. Nossa, eu nunca mais vou sair pra minerar aires. Que vai ser a primeira e última vez. Pô, eu deixei um pouquinho pra nós. Tem bastante... Ai, tá pro louco aí já. Fóssil no arqueólico. Além de te pegar a iron, a gente tá pegando muito fóssil também, velho. Sim, tem bastante aqui. E pra que serve esse cristal ou alguma coisa? Faça a mínima ideia. Não é cristal, quartos ou alguma coisa, na verdade. Ah, é pra fazer uns negócios. Acho que de energia, alguma coisa assim. É, acho que é pra máquina, se eu não me engano. Falando nisso, alguém tá pensando em fazer a quarry já, gente? A mineradora automática? Acho que é o Romano, hein? Será que o Romano tá fazendo já? Acho que era ele que ia fazer. Sabe por que eu quero muito fazer a quarry? Porque ela provavelmente não vai minerar os fósseis, entendeu? E aí, ela vai deixar tudo. Aham, tudo exposto. Ah, é uma boa, rapaz. Tá ligado? Dá pra gente usar isso, ao nosso favor. Isso aqui, rapaziada. Alguém sabe o que que é? O XI? Isso aqui. Ou foi mal? O fósseio no arqueólico. O XI, mas... Mano, ele dá... Daí, tem que gelo! Cipaca, isso daqui é aqueles fósseis do jun... Deixa eu ver se dá pra fazer dinossauro. Dá pra pegar mamute. Dá pra fazer mamute dentro de sabre. Mas tem que quebrar com a mão? Com picareta. Ué, mas eu quebrei com picareta, veio nada, veio pedra. Você pegou picareta de iron? Peguei, de iron. Ah, é questão de sorte. Ah, tá. Não achou, Enderman. Então não vou pegar nenhum. Nossa, eu preciso muito dinheiro pra fazer o elevator, velho. Pra fazer o quê? Elevator. Caraca. Mano, eu tô com... Não sei vocês, mas eu já tô com três biofóssis aqui. Mano, esse relíquia scrap só... Ah, eu tenho que dormir? Tenho que dormir. Ah, não, velho. Já deitei já, galera. Ah, não, velho. Peraí, deixa eu pôr minha camita, minha camita. Ah, não, mas fazer umas coisas de dia é horrível. Não dá como não. Ai, peraí. Eita, eu não consigo dormir. Bom dia, galera. Ai, meu Deus do céu. Bora dormir, então. O Romano vai... O engraçado é que o Romano vai ver isso no episódio de todo mundo. Mano, essa caverna acabou as coisas, eu acho, hein. Fala a real pra vocês. Na verdade, eu acho que não, porque eu achei... Pô, tem urânio. Eu achei bastante fóssil aqui, viu? Ah, achei aéreo. Não, eu pensei que eu não tinha trazido madeira. Trago. Trago? Trazido. Eu não tinha trago? Trouxemos. O que eu trouxe? Os caras começam a mudar tudo, tá vendo? Fóssil aqui, ó. Achei que não tivesse trouxemos, mano. Nossa, pior que realmente. Essa ravina tá boa mesmo. Eu achei que tava ruim, mas não, tá boa. Verdade, precisa de tin também, velho, pra fazer um negócio. Rapaziada, eu tô pegando muito biofóssil, mano. Eu também. Isso aqui é bom demais, velho. É o melhor, mano. Eu fiquei surpreso com aquela dica que eu falei que você deu lá, mano. Eu joguei tudo esse pó de gesso fora, mano. Nem me diga. Meu Deus, mano. Você não sabia, não, gente? É lógico que não. Que dica, que dica. Dá pra fazer um dinossauro mó zica com ele. A do gesso lá, do pó de gesso. Eu consegui meu primeiro ovo de dinossauro, mano. Qual que você pegou? Eu peguei o... Dei no nitros. Dei no nitros. Pô, ele é o primeiro Velociraptor que teve o... Eu vi que a espécie dele é meio de Velociraptor, mano. É, ele é o primeiro que teve. Ele é aquele que tem pena. O louco, você não sabia? Ah, sei que eu consegui livrar, mano. Caraca, é o segundo daquele, mano. Aham. Caraca, velho. A iron tá escassa esse negócio. É, nem falo que... Eu acho que tá escassa no mapa inteiro, velho. Tá louco, velho. Quando você acha, só vem três, velho. É. É, isso é real. Ó, já consegui pegar 11 iron, 5 biofóssil e um plant fóssil só. E o Forza Emite pra fazer um dinossauro... Dinossauro não, criatura... Aqui tem muito... Marble lá, que você tinha falado que era da hora. Caraca, peraí que encontrei um musasauros. Encontrei o Daniel do Musasauros ali em cima. Moscandinho. Aham. Caralho, mano. Ele é muito sortudo, Alexei. Sem condições. Peguei já, filho. Cê é louco. Que que é que cê falou, Bic? Que é legal? Marble? É, o Marble lá que cê tinha falado que é da hora essa construção. Ah, peraí, já vou pegar. Tá lotado aqui, velho. Nossa, eu fiz... Você tem bandagem aí? Tenho quatro. Ah, eu achei quatro fósseis. Cê quer que pegue aqui? Peraí, eu vou aí, eu vou aí. Onde cê tá? Eu tô aqui, ó. Cê vai ter que fazer uma escaladinha. Mas é da Reborn mod? Eu acho que sim, porque tá quebrando muito rápido. Mira nele, mira nele. Que fala ali se é do Reborn mod ou não. E se tem um... Como que é? O Relique Scrabble, ele só... Ele só analisa aqueles painéis? Mano, eu não sei, né? O Juan, ele transformou num painelzinho. É, então, isso mesmo. Deve ser. Deve ser pra deixar de decoração. Relique Scrabble, né? É, de decoração. Não, esse aqui é o Plant Fossil, Juan. É de outro mod. Do Prehistoric Nether. Não sei o que dá com isso aqui não, na verdade. Ele quebra rápido igual o outro. Quebra. Gente, encontrei um fóssil de Velociraptor do Jurassic World, mano. Olha aqui. Cê tá doido. Eu vou pegar tudo, cara. Isso aqui dá pra gente transformar no Velociraptor Zika mesmo. Tem chance da gente pegar a Blue e o... Entre os outros lá que eu esqueci o nome deles. Isso aqui é do Prehistoric. Vamos agirando tudo. Essa caverna tá muito boa, na verdade. Eu só queria encontrar mais minério, cara. Eu não tô encontrando tanto minério assim. Tropagnatus. Vou pegar também. Mais um de Tropagnatus ali em cima. Bom, bom. Opa, fóssil do Arqueólico. Vamos pegar aqui algumas coisas. Lambe o Cyrus, mas acabou o meu plant fóssil. Droga. Mas tem mais ario. Encontrei até lápis lazuli, mano. Que é o raro de achar. Oi, gente. Eu acho que eu já peguei uma quantia legal aqui, hein, cara. Peguei, acho que 20 ario e alguns fósseis já interessantes. E vocês? Caraca. Eu deixei os fósseis lá no Analyzer. Eu vou saber depois que eu voltar. Eita, vai ter surpresa, então. Eu acho que eu vou voltar lá pra base já, hein. Fechou, mano. Beleza, fechou. Quer coisa? Volta aqui pra caverna de novo se eu precisar. Fechou. Salva o negócio aí. Verdade. Deu bom, gente. Querendo ou não, foi uma boa escavação que a gente fez aqui agora. Se bem que a gente tá bem azarado com questão de pegar ario, né. Mas tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver o seguinte. Eu vou transformar aqui, né. Que a gente precisava fazer esse aqui antes. E vamos colocar você aqui pra ver o que a gente vai pegar de interessante. Fechou? Vamos lá. Agora a gente conseguiu pegar 20 ario. Que já vai ser bem necessário pra gente fazer muita coisa. E dá pra gente partir pro nosso objetivo de hoje. Que é começar a fazer pelo menos a entrada. Onde vai ser o nosso parque Jurassic World. Jurassic Park ou Jurassic World? Eu tô em dúvida qual que eu vou colocar. Mas eu vou fazer ali, ó. Pra aquela direção. Eu vou ter que tirar aquelas madeiras tudo. Então deixa eu só limpar aqui o meu inventário. Que tá cheio de coisa interessante. Olha que belezura. Ó, a gente tem um Frozen Mute, mano. Dá pra gente transformar aqui no Analyzer se eu tiver errado. É, dá pra gente usar no Analyzer pra vir coisa de gelo. Ah, meus baús já lotou, mano. Eu vou pegar aqui e fazer o seguinte. Eu vou fazer o machadão de ario pra mim. E o resto eu vou guardar tudo. Vamos lá, então. Vamos começar nosso projeto. Vai ser naquele lugar mesmo. Eu vou ter que limpar ele porque tá bem lotado. E o inscrito Adriel Mendes, gente. Ele falou pra mim fazer uma casa. E ver se tem cerca elétrica. Se tiver, a gente tem que fazer porque os ginos atacam a gente sem a gente fazer nada. E ele ainda comentou no final. Hashtag Raptor. Te amo. É nóis, meu querido. Tá, vamos ver se tem cerca elétrica. Como é que eu pesquiso cerca? Elétrica... Será que tá em português? O meu não tá em português. Vamos pesquisar Fence. Vamos ver o que aparece interessante. Ok, ok. Temos algumas cercas interessantes. Eu acho que eu vou fazer logo de cara a Fence Cable. Que é essa daqui. Aquela que o Big fez o Mine de Jurassic. Ou a gente pode fazer a do Reborn Morto. Só que é bem mais complicado. Dá pra gente começar fazendo essa aqui mesmo. A Fence Cable. Ele é mais simples. Vamos começar então. Ok. Nossa, fizeram até uma armadura de coisa estranha lá, mano. Uma armadura laranja. Tá, a entrada eu quero que seja de frente com a minha casa. Então eu vou ter que começar a tirar as madeiras daqui. O bom é que além de eu juntar muita madeira pra usar no futuro. A gente consegue também limpar a área que eu vou estar utilizando, sacaram? Nossa, eu tô vendo que eu vou precisar de muito dessa madeira de woke aqui. Ó, e se a gente analisar certinho é um lugar bom pra fazer. Porque dá pra gente limpar a área, entendeu? Porque se for fazendo essas montanhas, meu Deus, vai ser horrível. Aí, deu pra dar uma limpeza boa. Ok. Eu acho que com essa quantidade de madeira que eu tenho, dá pra começar a mostrar pra vocês qual é a minha ideia, tá? Ai, o triste é que eu vou ter que dormir, viu? Tá ficando a noite já, não creio. Parece que o DROI, ele quer trocar comigo um DNA de dragão, gente. Estrugeon. Eu acho que eu vou trocar. Ah, não. Mas se bem que eu não tenho nenhum repetido, né? Senão daria pra trocar. Na verdade, eu não vi meu analisar ainda. Deve ter vindo um dinossauro que eu não saiba. Um DNA dele. Aê, ficou de dia, gente. Vamos ver como é que deu aqui. Veio um espinossauro. Citypet. E agora o que eu tava esperando. Eu quero ver o que vai vir nesse frozen meat. Tomara que venha. Tomara que venha o dente de sabre, dente de sabre, dente de sabre. Dente de sabre, vai, dente de sabre. Ou o mamute. Vai, 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 vai. Se vier o mamute, eu vou chamar de Manny. Titanes. Nunca vi isso aqui. Bom, mas a gente conseguiu vários fósseis interessantes, pelo menos agora. Tá tranquilo. Tá. A entrada do portão vai ter que ser bem nessa direção. Eu vou fazer com vocês aqui só... Eita, eita, eita. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso? Fui atacado pro... Manu. Ó, fizeram a ponte mó bonitinha aqui. Beleza, como a entrada vai ser aqui, a gente vai ter que usar e abusar dessa parte. Ai, que ódio, não trouxe comida. Tá, mas eu vou fazer só a entrada aqui, só pra vocês terem uma noção da ideia que eu tô, tá? Beleza, a entrada vai ser nesse centro. Nossa, ficar sem comer é horrível, hein, gente? Na moral. Aí, ó, fiz aqui uma ideia só pra vocês terem uma noção do como é que vai ficar isso, tá? Deixa eu mostrar de longe, rapidinho. Eu acho que não vai dar pra vocês entenderem agora, mas vocês vão ver no futuro. Vai ser basicamente assim a entrada da nossa porta. Obviamente que eu vou aumentar ela pro lado, mas a decoração vai ser essa, entendeu? E aí, em volta aqui dos cantos, eu vou colocar cheio de pedregulho pra demonstrar que é a entrada do Jurassic Park. Vocês vão entender melhor quando eu estiver pronto, assim não tá muito bem feito. Até porque tá uma bagunça, eu tô com fome, nossa, tá horrível. Nisso de série é complicado, vocês sabem disso. Mas eu preciso ter um lugar logo pra começar a fazer meus dinossauros. Quanto mais enrolar, pior. Aí, agora eu acho que vai dar pra vocês terem uma noçãozinha. Vai ser basicamente assim. Nossa, ficou tortinho ali o negócio. E é que eu preciso aumentar mais uma. Mas vai começar a fazer mais sentido, mano, quando eu mexer mais com a Cobolstone, quando eu pegar mais madeira. Vocês vão realmente entender o que eu quero fazer, tá? Porque ainda tá meio bagunçado. E tá torto ali. Ai, que agonia, ficou tortinho. Mas a gente vai começar a fazer o projeto Jurassic World o quanto antes. E eu pretendo ficar muito forte nessa série e fazer as melhores construções e os melhores parques possíveis. Tem uma cuidado com o dinossauro agora, porque eles são perigosos. E eu tenho que ficar de olho no meu velociraptor, porque o bichão também tá crescendo muito. E eu tô achando, eu tô pensando, na verdade, em usar todo esse lugar pra fazer uma mega plantação pra gente ter comida infinita. Ai, me dá ideia, gente, porque tá complicado conseguir recurso. No último episódio, a gente começou o nosso projeto Parque Jurassic Park. E a gente já conseguiu fazer o nosso portão. Porém, eu meio que dei uma reformada com a ajuda do pessoal da série. E esse daqui foi o resultado. Pode parecer que ele ficou feio, mas é porque eu usei blocos que são bem feios, Cobolstone e essa madeira. Mas eu descobri um bloco que vai deixar esse aqui muito bonito. Nossa incrível série, Genocraft! Ok, mas antes de qualquer coisa, nesse episódio, eu quero muito fazer uma casa. Isso porque todo mundo do servidor já tem a sua casa. Até o Pyrex, que é o mais atrasado, tem casa. A Bissão também. E mesmo que eu já fiz a minha jaula super bonita, eu não tenho casa ainda. Então, a gente vai fazer uma simples casa pra pelo menos ser o lugar pra ficar. Só que, ó, se eu mostrar pra vocês aqui atrás, eu andei dando uma jogadinha aqui em offline, bem pouco mesmo. E eu consegui terminar de fazer o nosso elevator. elevator, agora eu posso vir aqui, subir e descer pra estar vendo o nosso Velociraptor. E detalhe, gente, eu deixei ele solto, né, que vocês falaram muito pra mim não deixar ele preso, porque tem brigo dele morrer. E também coloquei água, porque eu acabei esquecendo, mas os dinossauros, eles precisam de água pra se alimentar também, né, pra beber, senão não tem como eles ficarem vivos. E olha só a felicidade que ele tá. Ele tá com a felicidade no máximo, total mesmo. Creio eu agora que o nosso Velociraptor não precisa de mais nada, ele tá bem feliz. Dá só pra gente fazer um Velociraptor feminino no futuro, porque isso aqui, ele é meio, ele é mais. Acho, mas tá tudo certo. Vamos começar a nossa casa então? Se inscreve no canal, vou seguir a novo, deixa o like e o comentário com emoji de dinossauro. Quero ver quem realmente tá gostando da evolução que estamos tendo aqui na série. Pronto, dormimos. Galera, é o seguinte, a ideia que eu tive pra fazer a nossa primeira casa, foi essa daí que eu dei uma olhada no Google, tá passando na tela pra vocês. Vai ser uma casa bem simples, isso porque a gente vai mudar de lugar no futuro, né. Até essa jaula a gente não vai usar mais, porque o nosso Jurassic Park vai ser realmente lá onde construímos o nosso portão, a nossa entrada. Então não vale muito a pena a gente gastar coisas aqui não. Mas ó, eu já renovei todas as minhas ferramentas que eu tava precisando. Organizei os meus baús, ó, tá tudo bonitinho aqui agora. Não vai ficar aquela bagunça de antes. E agora sim a gente vai começar a nossa verdadeira evolução aqui na série, beleza? Ai, vamos começar então pegando os materiais que eu vou precisar. Madeira, madeira, e eu vou precisar pegar dois aeros pra fazer uma tesoura. Vou precisar também pegar flores. Agora com a madeira eu vou craftar aqui as slabs, que a gente vai precisar também pra usar. E eu vou ter que ir naquelas árvores ali pra pegar aquela flor de cima. Vamos usar nosso barquinho. A gente vai ter que pegar essa parte pra colocar ali, fica bem legal mesmo. Vem cá você. Aê, agora sim, meu parceiro. Vamos lá, fazer uma casa rapidão porque eu tenho outros objetivos hoje também com outros dinossauros, beleza? Mas aqui ó, só pra você ter uma noção. Essa daqui vai ser a entrada da nossa casa. É bem simplesinha mesmo, tá? É só uma casa pra gente não ficar nessa bagunça aqui. E também pra não ficar aqueles bichos chatos atrapalhando a gente à noite, que vocês veem toda hora, creeper. Digamos que é uma casa provisória, mas vai ser muito útil. E aí gente, o que vocês acharam da nossa casa? É o que eu falei, é uma casa bem simples, mas ao mesmo tempo vai facilitar muito o meu trabalho aqui na série. Porque eu preciso fazer algumas coisas e uma casa é essencial. Eu deveria ter feito ela no primeiro episódio, mas como eu sou preguiçoso, deixei pra agora. Não sejam assim, gente. Não sejam preguiçosos. E ficou assim. Assim vai ser a entrada da nossa casa. Só colocar isso aqui que eu esqueci. E pronto. O que vocês acharam? O resto não tem muito segredo não, mano. O resto eu só vou colocar os blocos em volta aqui e fechar a casa. É literalmente isso. Que? Que conquista que foi essa? Destrua um Ghast com a Fireball. Caraca, o povo tá indo pro Nether já. Nossa, agora que eu vi. Olha como é que o pessoal tá evoluindo, parque. Cê tá doido? O Romano tá fazendo já uma jaulinha da hora ali. É isso aí, galera. É evolução. Vamos começar só tirando essa parte aqui, que isso aqui é bem importante. E agora é só terminar a casa que tá faltando. A gente vai precisar tampar só o teto. Resumindo, ficou bem simples, tá? Igual eu falei pra vocês, era uma casa só pra gente não ficar exposto. Igual a gente tava. Pronto, gente. Creio que com isso, a gente terminou a nossa casa. A nossa primeira casa aqui na série. Vou até colocar uns vidros aqui fora, pra gente conseguir enxergar as coisas. Pimba! Ficou topzera, meu irmão. Igual eu falei, não tá das melhores coisas, né? Até porque é uma casa inicial. Mas quando a gente mudar, vou fazer uma bem legal. Vocês vão ver. E eu separei certinho os itens de novo, tá? Coloquei coisas de semente no lugar de semente. Baú no lugar de baú. Minério no lugar de minério. Coisas de dinossauro no lugar de dinossauro. E é isso. Agora estamos organizados. Vamos ver o resultado final. Ah lá vem, aranha. Lá vem. Aí ó, ficou legalzinho, mano. Até interligou aqui com a nossa jaula do Velociraptor. Aproveitando, deixa eu ver como é que ele tá aqui. Se ele tá feliz também. Nossa, ele tá felizão. Que beleza. Fizemos uma coisa perfeita pra ele. E o inscrito Dark Thunder falou o seguinte. Pesquisador de campo Jurassic World disponível para trabalho. Informações. Tenta pegar o Velociraptor, fêmea, porque ele vem azul. E bota o nome Blue ou Blue que tem no filme. Ah, ele tá falando do filme Jurassic World, se eu não tiver errado. Porque tem sim a Velociraptor, que se chama Blue, mano. É muito bonitinha. Dá pra gente fazer mais uma e tentar pegar ela pra vir azul. E o S2 Blackout falou que tem uma ideia pra gente. Ele falou pra gente fazer um laboratório. E depois faz as jaulas do próprio mod. Porque em vez de usar as pedras, usa as barreiras. As barras de fiel do mod. Que fica muito mais bonito. E ele pediu pra gente mandar salve pra ele que tá amando a série. É nóis, Blackout. Mano, realmente, eu vou fazer isso. Até por isso que eu comecei a fazer o nosso Jurassic World lá atrás. Porque eu quero muito fazer as barreiras. Entendeu? Mas vamos lá. Hoje eu quero mexer com o Teasel e também fazer uma Backpack. Eu vou precisar pegar aqui um Stick. E vou ter que pegar aqui Iron. Eu vou mostrar pra vocês o porquê eu quero mexer com o Teasel. Beleza. Bom, quando eu clico com o Teasel na mão, a gente coloca um bloco. Aparece várias coisas que a gente pode transformar nesse bloco. E é o que eu quero fazer pra transformar aquele Jurassic World em um lugar muito bonito. Então se eu pegar aqui um bloco de Stone Brick com o Teasel, dá pra me transformar em qual? Deixa eu ver aqui. Olha a quantidade de bloco que dá pra gente fazer. Ah não, dá pra fazer uma coisa muito mais bonita. Até com um bloco de madeira mesmo dá pra deixar ele legal, véi. Sei lá, e se eu pegar aqui essa madeira aqui? Olha que legal, a gente transforma nela. Olha que madeira linda. Ah não, véi, adorei esse mod. Não sei não, mas eu acho que deixou até a minha casa mais bonita. Nossa, meu irmão, que bloco mais bonito. Cê tá doido, véi. Eu vou usar esse Teasel aqui pra muitas coisas. Vai ser muito útil. E também eu quero fazer uma Backpack. Porque as construções vão ser bem melhores com a Backpack. Eu vou precisar de couro, baú, vidro e ouro. Ouro eu já tenho e vou precisar apenas conseguir couro. E pra isso a gente vai ter que ver com o pessoal da série pra ver se alguém já tem couro. Eu vou lhe falar com a Bezão, parece que ele tem couro. Ih, eu vou precisar, tá louco? Couro eu preciso muito. Não tem vaca nesse negócio? Ô, Bezão, deixa eu te perguntar, mano. Cê tem couro? Couro? Eu tenho um couro aqui, hein, Alexei. Deixa eu pegar aqui pra você. Quanto você quer? Já derrotei pra mim que eu não tenho espada ainda, não. Mano, você tem muito? Eu tenho um só. Ah, eu achei que você tinha quatro. Eu preciso de quatro, mano. Quatro? Uhum. Eu posso derrotar umas vaquinhas lá pra você, se quiser. Véi, eu preciso muito, de verdade. Se você conseguir encontrar couro, pra mim vai ser uma delícia. Deixa eu ver se nibal tem um couro aqui. Ih, que barulho que foi esse? É esse dinossauro aqui, hein. Qual que é que você tá aqui? Eu não sei. Deixa eu ver o nome que eu sempre esqueço. Ah, é o Danonichus. Danonichus. É, existe. Ele é o... Como que é o nome dele? Ele é o Velociraptor também, não é? Não sei, mano. Ele é o Ornei. Nossa, ele é o Vívoros. Ele come os ovos do dinossauro mesmo, véi. Ai, então cuidado. Caraca, 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 caraca. Pronto, 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 pronto. Sai, 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 relaxa. Ele é meio louco, ele fica subindo na parede, não sei porquê. Eu vi, meu. O bicho tá doido, hein. Ô, mas aonde você encontrou vaca, Bezão? Eu tava viajando lá naquela... Numa vila que tem pra lá, depois eu pego pra você. Quer dizer, eu vou pegar agora, se quiser. Aí eu te chamo. Mano, pode ser... Você me dá isso aí, então, por enquanto? Posso, posso. Toma aqui, ó. Não, brigadão, véi. Caraca. É porque eu peguei um pra fazer a dinopédia, né? Porque tava precisando. Ah, é, verdade. Não, não, faz o seguinte, então. Se você achar, me avisa. Se você realmente... Mas você vai pra lá, porque você precisa ou só pra pegar pra mim o negócio? Não, eu também preciso, preciso pra fazer uns negocinho aqui. Ah, não, demorou. Eu vou, então, dar uma olhada aqui atrás. Ah, então já aviso pra você. Fechou, eu vou dar uma olhada aqui atrás e subir os sem contos também. Ô, beleza, Alexei, valeu. Valeu, valeu. É, gente. Parece que a sorte gritou pra mim. Tá, três, eu preciso só de mais um pra fazer backpack, né? É, só de mais uma. É, o negócio é pra encontrar a vaca. Nossa, por que tem um creeper com um olhinho? Eu quero pegar o chapéu dele. Eu acho que é um chapéu. Acho que eu peguei o chapéu. Deixa eu ver, deixa eu ver, galera. Ou não é um chapéu? Ah, eu acho que era um chapéu, não. Eu vou usar esse aqui por enquanto. Ok, vamos continuar, então. Eu preciso encontrar mais uma vaquinha só pra conseguir o couro dela. Igual eu falei pra vocês. A gente conseguiu três, na cagada. Ovelha, ovelha é bão, hein? Pra conseguir carne pro dinossauro, eu vou pegar. Eu vou começar a explorar mais um pouco o mapa, porque eu tô precisando muito de recurso novo, gente. Ainda mais pra alimentar o dinossauro, eu vou precisar ter muita coisa. Mas vamos lá, eu preciso encontrar apenas uma única vaca, que é o que eu preciso pra fazer a mochila, que vai facilitar muito a minha vida. Principalmente, que eu odeio ficar sempre com o inventário lotado. Vocês sabem disso. Ó, mas é como os ovelhas. Caraca, tá dando carne aqui, hein? Ó, o negócio tá bom mesmo. Nossa, aqui atrás tem um bioma mó feio, véi. Que bioma que é esse? Spawnou um animal diferente ali, vamos dar uma olhada? Encontrei muitas vacas. Nossa, mentira, meu irmão. Olha isso, galera. Quantas vacas. Eu acho que eu vou até tentar fazer o seguinte. Eu não vou matar todas, porque eu vou levar algumas lá pra casa, pra duplicar elas, sabe? Mas eu vou matar umas aqui, só pra conseguir pegar o couro e a comida. Mas as outras eu vou deixar tudo pra levar, quando eu pegar o trigo. Vou matar só essas, deixa eu ver. Um, dois, três. Tá, eu vou levar três pra casa depois. Essa aqui eu mato. Aê, beleza. Vou ter uma carinha point aqui pra mim voltar depois, gente. E agora eu posso vir aqui e construir a nossa mochila. Eu vou precisar pegar apenas os vidros. Ah, eu tenho que fazer esse negocinho aqui também, né? Eu preciso só de vidro e iron. Ah, esse aqui é o de menos. Esse aqui a gente consegue tranquilamente. Cadê? Eu vou pegar meus irons. Nossa senhora, lotou todo mundo na minha casa, né? Agora virou festa aqui. Vamos lá, eu vou pegar essas terras também. Vou colocar todas elas pra colocar, porque eu preciso pegar esse sifter, gente. Porque ele tem chance de vir aqueles minérios que eu falei pra vocês. Minério não, fóssil. Pra transformar em dinossauros. Ai, ai. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer esse backpack driver. Os dois, na verdade. De mais vidro. Ah, não. Tá me tirando. Mano, por que que tá todo mundo na minha casa, véi? Olha isso aqui. Tá o Romano, tá o Parix, tá o Big. Do nada, todo mundo em frente à minha casa. Ok. Oi. Consegue me dar uma mão aqui, cara? O que que você quer? Eu preciso que... Sabe como é que faz esse negócio de alimentar aí? Eu não sei como é que faz se pra água é o mesmo que faz pra... De terra. Mano, tipo, acho que não tem nada a ver ele ser de água ou terra. Tem a ver se ele é carnívoro ou herbívoro. O meu é carnívoro. Ele é carnívoro, então você coloca na água e na terra também. O espinossauro, no caso, não é isso aqui? É, esse aí. Porque ele é um... Ele é da água e da terra. Então você vai ter que colocar dois, na verdade. Nossa senhora. Entendeu? Porque ele... Tem vez que quando ele tá nadando... Eita, Romano! Pô! É, eu queria te falar. Não funciona, não. Você vai ter que fazer as grades do fóssil norqueólico pra fechar ele. Nossa! Assim, não vai proteger ele não, mano. O bichão vai sair. E é muito caro? Dá uma olhada aí. Você tem que ver aqui a do fóssil norqueólico, não do Jurassic World. Fóssil... Deixa eu ver aqui. É a... É as barrinhas, entendeu? É as coisinhas que fecham ele. As cerquinhas, na verdade. Fóssil, orqueólico, orque... É, esse aí que você vai precisar. Faz logo, porque esse bicho aqui, se ele sair, ele vai sair quebrando tudo, véi. Caramba, Alexei. Agora que eu vi que ele... Nossa, você não pensou nisso, não, véi? Não tinha pensado, cara. Nossa senhora, ferrou. Eu não tenho minério suficiente, cara. É muito caro pra fazer? Eu não sei, cara. Eu vou ver aqui o nome. Como é que é a cerca? Mano, eu não sei o nome, mas é do monte de fóssil orqueólico. Deve estar em inglês, né, provavelmente. Ah, eu acho que o Big tem um monte, cara. Lá, vai. Fala com ele, rápido, véi. Vou falar com ele, vou falar com ele. Tô te falando. Se ele crescer mais e começar a sair, ele vai quebrar tudo que tá aqui perto. Até a casa do pessoal. Nossa, cadê o Big, cara? Eu preciso te ajudar, me ajuda. Vai lá falar com ele, vai lá, vai lá, fala com ele. Demorou, demorou. O Romano é louco, mano. Do nada ele chega aqui, barulheira de teclar o que ele faz. Eu até sabia que era ele. Mas vamos lá continuar, hein, gente. Eu preciso fazer aqui essa mochila, que é um dos meus objetivos de hoje. E eu não posso ficar adiando isso, porque é demorado de fazer. Tá, vamos lá então. Agora eu junto todos vocês e vai ficar faltando baú, ouro e esse, isso aqui que é de boa. Ai, show de bola. Finalmente terei a minha backpack e acabou. Não vou deixar meu inventário mais lotado. Tá, não vai ficar essa bagunça que tá de agora. Vai ficar sempre organizadinho e bonitinho. Ai, não me diga que eu vou precisar ter justo uma cama vermelha. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Vamos atrás de uma plantinha vermelha. Vai, de uma flor vermelha. Já encontrei, já ali na frente. Caraca, meu irmão. Aí não, velho. Trabaíra pra fazer apenas uma mochila. Ah, não. E eu não falei pra vocês, mas eu tenho que fazer a jaula de outro dinossauro ainda hoje, tá? É, muita coisa pra fazer, não é? Eu tô achando que eu vou ter que fazer os episódios um pouco maiores, pra dar tempo de fazer tudo? Comenta aí se vocês querem os episódios um pouquinho maiores, porque vocês estão vendo. Nossa, é muito complicado fazer as coisas, a gente precisa ter muito recurso. Fora que demora pra construir as coisas também, né? E nesse de série é sempre assim, até a gente ficar forte. Ah lá, ó. É essa aqui mesmo. Nossa, mas o Romano fez do Mane Jurassic, mano. Depois eu falo com ele. Tem que fazer do Fóssil de Arqueólogos, senão ele consegue sair dele e quebra. Tá, eu faço aqui duas lãs vermelhas. Craftito a total. E por último, a gente termina de fazer a nossa Backpack, meu parceiro. E ela é ótima, porque ó, dá pra gente guardar todos os itens quando a gente for sair. Eu diria que é a Backpack perfeita, tá? Eu vou até fazer aqui um baú de comida. Agora a gente tem comida, graças a Deus. Dá pra gente fazer tudo agora nesse negócio. Vamos lá, galera. Eu queria começar a fazer um projeto pra criar um negócio que meio que minera pra gente automático. Pra quem não sabe, eu tô falando da Carrie. Só que, como vocês podem ver aqui, é uma coisa que precisa de muito, muito minério pra fazer. Então, eu acho que eu vou, quando eu terminar esse episódio, eu vou tentar, meio que... Como eu posso dizer? Eu vou tentar minerar muito pra depois a gente começar a fazer nossa Carrie. Porque ela vai minerar pra gente automaticamente no servidor. E aí, a gente não vai precisar ficar preocupando todo momento em ir atrás de minérios, entendeu? E pra quem não viu no último episódio, a gente conseguiu vários fósseis do Reborn Emoid. A gente pegou de Velociraptor, de Chasmussaurus, Tropigonatus e também do Mussaurus. O único difícil é que pra gente fazer as máquinas do Reborn Emoid, é... é bem demorado. Vamos ver se eu consigo fazer alguma aqui já, vai. Mano, dá pra fazer, só que eu acho que eu não vou ter iron o suficiente, porque gasta muito iron. Depois eu faço. Então, hoje, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho aqui vários dinossauros, mas o que eu quero fazer nesse episódio em específico é esse Titanis DNA. Que vai ser o meu primeiro dinossauro que eu diria... Não um dinossauro, mas pode ser um réptimo antigo. Mas é o primeiro que eu vou estar fazendo, que é um aquático, entendeu? Aquático não, que é um antigo congelado, do gelo. E é muito legal de fazer ele. Pra fazer, eu posso usar ovo, carne cru, peixe ou leite mesmo. Não sei vocês, mas o mais barato pra mim é o de leite. Que eu posso vir aqui só na minha vaquinha, ó, e pegar o leite dela, que a gente coloca. Vai ser o nosso primeiro dinossauro congelado aqui na série. Isso é se ele vir, no caso, né? A gente tem chance também de dar errado, igual vocês já viram acontecendo várias vezes. Mas por ver as dúvidas, enquanto ele tá nascendo aqui, eu vou fazendo outra coisa ali pra melhorar o lugar da nossa vaca. Vou fazer um lugar mais aparentável pra ela, porque isso aqui tá horrível. Ah, tu não é o melhor lugar pra deixar ela, mas pelo menos não vai ficar feio igual tava antes. Né, vaquinha? Ó o dinossauro do Romano indo quebrar tudo, quer ver? Fica vendo, ó lá, ó. Ó, vamos lá, colocar a porta aqui também, que é importante. Ok, agora ficou só faltando a gente esperar. Tomara que dê certo de primeira, porque aí eu já pego e faço um lugar gelado pra ele mesmo. E assim a gente já consegue ter a nossa primeira criatura antiga gelada, né? O primeiro dinossauro congelado. Dizendo assim mesmo que ele não seja um dinossauro. Enquanto isso, eu acho que eu vou lá pegar aquelas vacas. Tá à noite, mas não dá nada não. A gente vai lá rapidinho. Tá, minha casa tá pra lá, né? Então, eu vou ter que levar as vacas por aqui. Vem, vacas, me sigam, pode vir. Vai demorar um pouquinho pra levá-las pra lá, mas a gente consegue, gente. Vem, vacas, vem, vaquitias. Ah, ficou uma pra trás? Não, vem, vaca. Me ajuda aí, parceira, vem. Nossa senhora, eu demorei tanto pra trazer essas vacas pra cá, galera, que o Romano até terminou a jaula que ele tava demorando pra fazer ali. Vamos lá aproveitar e fazer o seguinte. Bora colocar essas vacas aqui pra replicar, pra reproduzir, porque elas vão ser bem úteis no futuro pra gente. Agora sim. A jaula que ele fez ali. Mal saber que eu ia do modo errado. Bom, até agora não deu errado. Tá quase acabando. Isso quer dizer que vai dar certo. Nossa senhora, não creio que vai dar certo de primeira. Isso aqui é muita sorte. Eu falo, bem que meus inscritos comentaram pra mim que leite tem uma porcentagem muito maior de funcionar. É por isso que eu escuto meus inscritos, mano. Os caras manjam mesmo. Ok, enquanto tá aqui ficando pronto, eu vou ali só pegar um pouquinho de trigo, porque eu vou usar agora pra fazer muito com as vacas, né? O bom é que essa aqui é a farm perfeita de trigo, viu? Porque eu tenho muita Bonemil por causa do Strider. Ou seja, sempre que eu quiser comida é só eu vir aqui, ó, e quebrar. Pronto, acabou já. Minhas Bonemils. E agora eu consigo colocar todas as sementes aqui. Prontinho. E deve ter dado certo, eu acho, hein? Vamos ver? Deu certo. O nome dele é Titane, gente. Nosso primeiro dinossauro congelado. Ó, tem um Enderman ali em cima. Deixa eu chamar a atenção dele. Deixa eu fazer ele olhar pra mim. Aí eu olhei pra ele, agora deixa ele vir, vai. Vem cá, Enderman. Chega aí perto, meu cara. Isso, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Isso, vem cá agora. Ui, peraí. Boa. Fica aí mesmo. Me dá seu Enderpeel, vai. Boa. É, não dropou. Filho da mãe. E eu tava pensando em fazer o lugarzinho que eu vou colocar pra ele ficar com o Merble, mano. Que é esse bloco aqui, ó. Merble que se fala. E dá pra gente tá usando... Qual que é o mais bonitinho de todos aqui? Eu acho que esse pilar colocar no chão vai ficar bem bonito, hein? Dá pra gente fazer o lugarzinho pra ele aqui, ó. Quem sabe? Pode ficar legal aqui. Vamos só testar como é que vai ficar com esse bloco. Que daí se ficar bonitinho eu coloco ele mesmo. É, não sei. Tem como trocar o bloco? Deixa eu ver. Tem. Vamos trocar pra esse daqui. Vamos ver se esse aqui é bonito. Ah, gostei mais desse, viu? Falar a real pra vocês. Boa. A ideia que eu tive pra esse lugar é fazer a entrada com esse bloquinho de Merble. E ali atrás eu vou colocar tudo de água e de gelo, né? Eu vou ter que seguir uma Silk Toad pra fazer isso. Porque eu preciso deixar no habitat natural do mob. Basicamente é assim, ó. O que vocês acharam? Vai ficar bem bonito. O complicado é que eu vou ter que seguir pegar muito item e muitos blocos pra deixar bem mais bonitinho. Mas isso a gente vai fazendo com o tempo. A série começou agora. Tem muito item que dá pra gente ir atrás pra conseguir. Fora que tem muito dinossauro que eu vou ter que colocar pra dormir também, mano. Pra colocar pra nascer, na verdade. Até o espinossauro a gente tem. E eu vou colocar o espinossauro lá atrás. Quando eu inaugurar o Jurassic World. Bora lá então. Gente, demos uma breve reformada na entrada onde vai ser o nosso Jurassic Park. E simplesmente graças a esse incrível mod que é o Tisio. Eu consegui transformar blocos horríveis, que são esses daqui, em blocos bonitos. Por exemplo, se eu pegar aqui esse Tisio e clicar no botão e colocar como Stone. Eu posso criar vários blocos como esse. Que fica um bloco bonito. E igualmente esse, que é o bloco na madeira escura. Eu posso criar vários blocos pra ficar bonito. E graças a isso, eu consegui trocar todos os blocos que precisavam. E fiz umas modificações com a ajuda do pessoal. E agora a gente pode começar a construir as jaulas no nosso Jurassic Park. Na série DinoCraft. Ok, 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 ok. Só que antes, tem muita coisa pra fazer. Muito trabalho a se seguir. Então vamos com calma, garotinhos. Logo mais a gente começa o nosso parque, tá? Ó, pra quem não viu no último vídeo, eu fiz esse Titânis. E a Jucarla, que é inscrita. Ela falou que aquela criatura congelada que veio no Analyzer. Que é esse daqui. Ele é uma ave predadora gigante. E era temida por outros predadores. Pois o seu bico era mais forte que uma mordida de tubarão. Hum, então parece que esse Titânis aqui era uma ave muito forte na era pré-histórica, né? Pronto, matei esse zumbi. Então não tem lugar melhor pra eu fazer pra ele ficar, a não ser lá mesmo. Como ele é do Fossil de Arqueólico. Pra eu fazer a jaula dele, eu vou precisar criar esse bloco. Porque assim ele não consegue quebrar. Esse reforçar de glace. E pra eu fazer, eu preciso assar essa Dense Sandy. Que eu preciso ter areia e quartzo pra conseguir. Resumindo, temos um trabalho pra fazer. Tá, lotei meu inventário de pá. Já a gente vai precisar conseguir pegar muita areia pra criar esse vidro reforçado, né? Que é o que a gente vai tá fazendo aí. A jaula do nosso novo... Da nossa nova criatura pré-histórica. Então antes, como de costume, se inscreve no canal, você que é novo, deixa o like e o comentário que é muito importante. Com o emojizinho de dragão, que é o meu novo chapéu. Vocês tão vendo que em cada episódio eu troco de chapéu, né? E aqui embaixo, mano, tem o minério do Dilophosaurus. Ah, esse aqui é o do Mane Jurassic, verdade. Mas esse aqui é só a cabeça, se não tiver errado. Não dá pra fazer nada com isso. Ó, dá pra gravitar esse negócio aqui, que eu não sei pra que serve. Mas não é muito interessante, não. Vamos pegar o que a gente veio buscar. As areias. Complicado é que essas areias aqui tá num lugar bem ruim, hein, pra pegar. Eu podia encontrar um deserto falando nisso, porque tá faltando areia nessa série e ficar pegando uma por uma horrível. E só pra vocês terem uma noção, mano, o quanto a gente tá jogando no servidor. Olha em que dia estamos no Minecraft. Dia 247. Faz os cálculos aí nos comentários pra mim. E fala o quanto disso na vida real deve dar. 247 dias. É muita coisa, cara. É absurdo. Ô, beleza, tem que ter areia perto aqui do nosso Jurassic Park. Tá, deu 37, pouquinho ainda. Bora lá, quase dois packs já. Ó, galera, eu acho que dois packs vai ser o suficiente pra gente fazer a jaula dele. Até porque não precisa ser uma jaula gigantesca, porque ele é uma ave bem pequena, né? Então eu acho que vai dar. Agora o mais complicado. A gente vai ter que ir atrás do quartzo pra conseguir fazer ele. E aí eu vou fazer a primeira jaula lá atrás. Beleza? Porém, antes, eu vou lá no Nery rapidinho, porque a gente precisa pegar os quartzo. E é a primeira vez que eu vou no Nery falando nisso. Tomara que eu não morra. Desbloqueei a conquista. Caraca, velho. Ó o Ghast com o chapéuzão grandão. Vamos matar ele, vai. Vem cá, Ghast. Pô, vem, vem. Calmou. Errei. Calma. Toma. Acho que acertei agora. Matei. Boa, galera. Ainda conseguimos pegar o chapéu dele. Ó o chapelão. Ó o chapéu dele. E de quebra a gente desbloqueou também uma lágrima de Ghast. Belezura. Vamos lá, então. A gente precisa pegar muito quartzo. Então vamos focar apenas nisso, porque quanto mais rápido a gente conseguir os dois packs de quartzo, a gente consegue fazer esse bloco que a gente tá precisando, entendeu? Eu acho que quartzo não vai ser tão complicado não, na verdade. Acabei me esquecendo, mas o quartzo ele também dá muito XP, né, gente? Isso é verdade. Nossa, é por isso que é muito bom pegar quartzo. É XP a rodo que a gente pega. Beleza, então, né? A gente vai precisar pegar dois packs. Eu não trouxe uma picarita. Lascou. Vou ter que usar só de iron. Aí. Quarenta. Mais um Ghast, mano. Aí não, véi. Pera aí, Ghast. Pera aí. Matei. Será que eu dropou a lágrima? Dropou. Mais uma lágrima de Ghast. Tá, já peguei quarenta, gente. Vamos lá. Falta pouco. Galera, consegui pegar todos os quartzo que eu precisava, só que ali embaixo eu acabei me deparando com uma coisa que eu acho que eu sei o que é. Aquilo dele, se eu não estiver errado, é o barco do Anubis. Eu acho que pode ser isso, mas se não for, comenta pra mim. Eu já vou até guardar aqui nas coordenadas. Barco do Anubis. Pra gente voltar aqui no futuro. Mas eu acho que é sim o barco do Anubis. Ah, tem mais quartzo aqui, mas não vou pegar, não. Vamos voltar lá que já vai dar trabalho demais isso e eu não tô com vontade de esperar, não. Vambora, antes que esse Ghast me mate. Sai daqui, praga. Ah, ele vai me acertar, vai quebrar o portal, quer ver? Boa, galera. Tudo deu certo. Agora só vai depender do tempo, porque pra fazer isso vai demorar muito, véi. E sim, respondendo a pergunta de vocês, eu preciso desse bloco em específico, porque senão os dinossauros e as criaturas pré-históricas, eles quebram, entendeu? E olha o tanto de vaca que a gente tem agora. Vamos lá, então. Então agora a gente coloca as areias e do lado esse bloco pra criar esse bloco denso. Beleza. E com esse bloco a gente só tem que colocar todos eles aqui nas fornalhas. Nisso é só esperar, véi. Não tem outra forma. A gente só tem que esperar agora pra terminar de assar, porque quando ele termina de assar, ele vira esse bloco reforçado. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é um bloco que é difícil da gente quebrar. Olha aqui, ó. A gente consegue quebrar, obviamente. Mas os dinossauros não. E isso que é o bom dele. Enquanto eu tô assando minhas carnes aqui... Deixa eu ver como é que tá ficando meu dinossauro, gente. Se ele tá bem aqui, se ele tá brincando. Ah, ele tá mó feliz. Deixa eu ver aqui como é que ele tá. Deixa eu ver. A felicidade dele tá no máximo. Ele tá agora com 46 dias de vida. E não tem nada a reclamar, mano. Deixa eu ver como é que tá aqui a coisa dele. É, tá alto. Tá bem, tá bem. Meu Velociraptor tá melhor do que nunca. E teve até pessoa que pediu pra mim colocar mais um bloco pra cima. Só que o Velociraptor ele é pequeno, entendeu? E ele não precisa de muito espaço. Esse aqui em específico, pelo menos. E olha como é que tá ficando aqui de cima. Ficou perfeito, cara. Nossa, aquela entrada ficou muito brava. Na moral. Tá, vamos deitar. Eu quero acordar e já começar o projeto do Jurassic Park lá atrás. Que a gente vai mexer com essa primeira criatura aqui que eu falei pra vocês. Só fazer um negócio aqui rapidinho. Que eu já tava querendo fazer faz tempo já. O que eu quero fazer, galera, é colocar um sistema que a gente consiga deixar isso aqui trabalhando pra sempre. Entendeu? Porque isso daqui é muito importante pra quem não sabe. Com esse sifter, a gente farma muito item interessante e bom. Então, o que eu vou fazer com ele? Vamos ver se vai dar certo. Calma aí. Tá, eu quero colocar um funil aqui. E logo em cima eu vou colocar um baú. Assim. E como é que funciona? Aí, a terra vai descer automaticamente pra cá. E a gente não precisa ficar preocupando em colocar toda hora. É, meus parceiros. O sistema aqui tá fluindo, fi. E é até bom que a gente consegue pegar os fósseis de dinossauro. Igual o plant de fósseis que eu acabei de pegar. Muito fácil. E aí, a gente coloca no analyzer. E eu tô até pensando, gente, em fazer uma jaula pro nosso espinossauro mais pra frente. Aí, depois que eu fizer essa daqui. O que vocês acham? Só tem que esperar agora isso aqui terminar. Ó, terminou um já. Terminou outro. Terminou outro. Outro também terminou. Ah, que trabalho, hein, galera. Pra fazer uma jaula, meu irmão. Uma jaula. Nossa, eu tô dando uma olhada aqui, galera. Eu vou tentar fazê-las depois. Vai ficar legal usando o nosso perk. Pronto. Dois packs terminaram de ser feitos. E agora dá pra gente começar a fazer a nossa primeira jaula. Creio eu que eu tenho tudo aqui. Eu deveria ter guardado a minha mochila, né? Caraca, o que o pessoal tá fazendo ali? Que legal. Mas vamos dar início aqui de uma vez. Eu tenho que fazer uma entrada aqui, né, mano? Tá horrível dessa forma. Deixa eu tirar essas madeiras aqui primeiro também. Eu tenho que pensar como é que eu vou fazer a entrada no meio desse rio aqui. Pra não ficar feio. Vai ser a parte mais complicada pra mim, de verdade. Mas eu vou tentar fazer algo legal. Primeiro, eu acho que eu vou começar trabalhando na parte de trás. Vamos lá, porque eu preciso, quanto antes, fazer a entrada do meu dinossauro. E galera, eu tava pensando o seguinte. Eu não vou tirar todas as árvores aqui da parte de trás. Até pra ficar uma coisa um pouco mais ambiente pros dinossauros, né? Porque no costume do Jurassic Park, tem muitas árvores. E é um lugar bem parecido com uma floresta. E essa é a minha ideia. Eu não quero tirar a natureza dos nossos dinossauros, entendeu? E o primeiro que eu tava dando uma olhada, que parece ser um lugar bom. É colocar ele nesse lugar. Ah, mentira. Que colocaram fogo aqui, mano. Nossa, o lugar era perfeito, cara. Deixa eu apagar esses fogos que tava aqui. Nossa, deve ter sido um negócio... Ah, mano, tirou algumas árvores. Mas tá bom. O lugar que eu falei pra vocês é aqui. Por que aqui? Porque aqui é um lugarzinho bem plano. Não é bem plano, não é verdade. Ele tem um lugar pra gente colocar uns laguinhos. Tem como a gente fechar aqui, colocar uma entrada pra cá. E creio eu que vai ficar bem bonito pro dinossauro. E igual eu falei pra vocês, a ideia não é tirar a natureza dos dinossauros, entendeu? É a gente deixar como se fosse um lugar ambiente. Essa é a minha ideia. E como esse dinossauro é bem pequenininho, não vai ser um lugar tão gigantesco. Tem que ser um lugar básico. Eu vou ter que tirar algumas árvores aqui que tá atrapalhando. Infelizmente, eu não queria tirar muitas árvores pra não ficar feio. Mas algumas em específico eu vou ter que tirar. Essa aqui, por exemplo, ó, já era. Não, na verdade, essa aqui pode ficar bonita aqui dentro. Essa aqui eu posso tirar. Creio eu que o lugar tá bom já, galera. E aqui vai ser a entrada. O que vocês acharam? Eu acho que eu vou ter que tirar essa árvore daqui. Ela tá bem na entrada, véi. Eu achei que ia ficar legal, mas ficou muito na frente. Eu tenho que pensar que tipo de porta eu vou fazer pra essa jaula. Mas até então ficou legal. Agora vamos subir aqui as alturas pro dinossauro não conseguir escapar. E tá feito. Vai ser aqui que a nossa árvore, a ave, na verdade, não é o dinossauro. É uma ave pré-histórica. Vai ficar por enquanto. Depois eu quero saber o que vocês acharam desse lugar. Igual eu falei pra vocês, eu não sou um cara muito bom em construções. Mas eu tô dando o meu máximo aqui nessa série pra ficar legal. Ai, acabou os vidros. Droga, vou ter que colocar ele esse mesmo. Cara, olhando assim de fora ficou bem legal, falar a verdade pra vocês. Eu acho que tá até pra gente colocar a nossa criatura aqui dentro já. Ai, faltou trazer água pra ele. Vamos voltar pra lá. Da melhor forma possível. De barquinho, filho. De barquinho a gente chega rapidinho lá em casa. Vai ficar topzera. Hum, eu vou ter que ir atrás de mais quartz sim, cara. Acabou todo o meu vidro. Eu achei que ia dar certo, mas não deu muito certo não. Tá, eu vou ter que levar um feeder pra ele também. Vou precisar de pedra, iron, balde, vidro e botão. Ok. Pedra, vidro e balde. Aí o botão. E pronto. Tá, se eu não tiver errado, gente, eu acho que a cenoura conta no feeder. Pra ele comer, se ele for herbívoro. E se ele for carnívoro, que eu acho que ele é. A gente coloca algumas carnes que eu separei aqui. Se não der certo essas carnes, a gente coloca as das vacas ali, beleza? Tá, eu acho que eu tô levando tudo agora. Faltou balde. Agora sim. Ei, eu não vejo a hora de tudo começar a ficar pronto, viu, véi? O pessoal começou a fazer o parque deles também. Pra quem não sabe, o Big começou o Jurassic dele um pouco longe. O Abisão tá construindo dele ali atrás também. O Romano. Ele também começou a fazer o dele, que vai ficar muito legal. E tá indo, gente. Eita, que ele pegou. Que? Que? Vai usar ela? Mano, o Drydeck conseguiu pegar uma Scarab Jam, galera, minerando. Mano, chamei o Drydeck pra conversar. Na moral, se ele não for usar aquela Scarab Jam, eu vou pedir pra mim, véi. Pra quem não sabe, a Scarab Jam... Mano. Drydeck, pelo amor de Deus. Mano, você conseguiu isso minerando? Eu consegui minerando, véi. Você vai usar isso pra alguma coisa? Eu não sei. Pra que que serve isso aqui? Ah, não. Deixa eu fazer uma pergunta. Tomara que você me responda com não. Você tem um Tiranossauro ou um Espinossauro? Eu tenho um Tiranossauro. Droga! Por quê? Eu vou te explicar. O Tiranossauro e o Espinossauro, a única forma de você domesticar eles é usando isso daí. Sério? Aham. E pra você conseguir é só minerando. E é muito raro de vir isso daí, véi. Cara, eu acabei de ganhar. Tô aqui na mina, tá ligado? Naquela mina que a gente tava aquele dia. Aham. E eu acabei de quebrar um negócio que vinha fóssil. Daí eu acabei de ganhar isso aqui, véi. Véi, você não tá ligado o quanto você é cagado? Eu queria pegar tanto um desse, de verdade. Sério? Você tem que deixar o teu T-Rex com pouca vida e clicar nele com o segundo botão com isso daí. Sério? Ele é uma espécie de besouro, sei lá, né? Um negócio vermelho aqui. Uhum. É isso mesmo. Esse cara bejame. Véi. Então é só deixar ele com pouca vida e domesticar ele. Exato. Quando ele tiver com pouca vida, você não pode matar, entendeu? Mas quando ele tiver com pouca vida, ele vai cair no chão. Ah, entendi. Você vai entender, você vai entender depois. Fechou, fechou. Ô, valeu, mano. Nossa, você cagou muito, véi. Nossa Senhora. Eu já ia pedir pra mim se você não tivesse um T-Rex, mas você tem? Ah, tenho, tenho, tenho. Eu também fui cagado nisso, né? Na análise lá no meu analisator, eu consegui isso aí, meu Deus do céu. Mas tá bom, vai lá, mano. Boa sorte com o seu T-Rex aí. Caraca, meu. O Droidex simplesmente pegou a Scarabit aí. Esse, como é que eu posso dizer? Esse artefato, ele é um pouco raro, galera. Porque só com ele que a gente consegue domesticar alguns tipos de dinossauro. Exemplo, o espinossauro, o T-Rex, entre outros, tá ligado? E é muito difícil de conseguir, porque ele só é conseguido minerando. Na sorte, entendeu? É na sorte. E o Droidex simplesmente conseguiu. É isso. Mas tá bom, vamos fechar aqui as coisas e vamos colocar o nosso novo dinossauro pra nascer. Porque a gente já começou a fazer a nossa jaula e eu vou precisar fazer mais vidros pra terminar ela. Porém, por enquanto, dá pra gente usar isso aqui mesmo, beleza? Tá, ok. Eu vou só fazer nascer uma outra árvore aqui, que eu acho que vai ficar bem bonitinho. Nasce árvore. Árvore. Isso, tem que ficar uma árvore aqui. E aí ficou legal, gostei. Agora, vamos lá. Titanes, nasça. Ué, ué, ele nasceu direto? Nossa, que da hora, vamos ver. Ele é carnívoro, ou seja, o feeder dele vai ter que ser um feeder, gente, com carne assim, ó. Pra lotar com carne pra ele. Nossa, que da hora, véi. Vamos colocar aqui até o máximo que der, pra pelo menos ele não ficar com fome. E por ele ser carnívoro, deixa eu ver aqui, ele é territorial, então ele não pode ter mais ninguém de outra espécie com ele. Ele é domesticado com bone. E o que mais que eu preciso saber? Eu não tenho osso aqui, né? Ah, eu acho que é isso, cara. É isso, eu vou ter que fazer uma bolinha pra fazer ele brincar com ela também. Eu poderia achar um escrito aqui, né? Pra gente conseguir. Eu não trouxe tocha também pra colocar ali dentro. Nossa, é muita coisa pra fazer, eu fico muito perdido, cara. Tanta coisa que você até esquece. Caraca, mas tá bom. Vamos lá. Eu tenho que pegar a tocha, fazer a bolinha pra ele brincar, e depois eu tenho que ir atrás de mais vidros, né? Tá, entendi. Pelo que eu vi, o Romano já fez aqui. Deixa eu ver se ele tem mais. Vou dar uma olhada nos baús dele rapidinho. Aqui ele tem mais, eu vou falar com ele. Romano! Ei, moço. Ei, ei, ei. Romano? Mano, deixa eu falar contigo, velho. Esse Renforced Glass, você vai usar ele por agora? Não. Te vendo. Por quê? Te vendo. O que que tu tem aí de bom pra nós? Eu vi que você tá precisando de vaca, tem muita vaca. Eu vi, eu já fui lá, catei já. Olha o cara. Cara, bá, cara, eu tinha feito, eu tinha pegado duas vacas tuas, tinha feito um monte de vaca ali já, foi lá e explodiu. Não, pode ficar tranquilo. Vem cá. Beleza. Eu deixo você usar mais as minhas vacas ali, tem muita pra você pegar lá depois, beleza? Nossa, então eu explodoro. Ué, ele ficou menor? Não, ele fugiu, cara, morreu. Ele morreu. Eu tive que pegar, ainda bem que, na verdade, eu acabei com ele, porque ele tinha escapado e ia quebrar tudo aqui na tua casa. Ah, ainda bem, mano. Eu tive que, a sorte que o Big tinha outro ovinho, daí eu consegui... Nossa, agora você fez certo, Romano. Agora você fez com a jala certa, só que você tem que aumentar um pouquinho, quando ele ficar grande, não vai ser o tamanho suficiente, não. Mas é só por enquanto, só por enquanto. Não, tá certo. Ou então pode usar as vacas aí, fica à vontade, tá? Pode matar algumas, mas... Demorou, demorou. Trigo, replica elas, pelo amor de Deus. E valeu pelos vídeos aí, cara. Fiz plantação aqui, não sei se tu reparou também, fiz uma plantaçãozinha aqui. Verdade, mano. Nossa, dá pra fazer um baita pão com isso daí. Tem que enfiar a flor rosa. Ah, outra coisa, vem cá. Já que você me ajudou aqui agora, vem aqui. Você fez a plantação pra pó, não fez? Fiz. Eu consigo muita banha em mil pra você. Opa. Abre esse sifter aí. Nossa. Sacou? Caramba. Tá automatizado. Ô, olha o que eu sei. Olha o que eu vou fazer aqui embaixo. Deixa eu ver. Meu vídeo hoje. O quê? Chega aqui, chega aqui. Vou fazer um laboratório de dinos. Vai? Deixa eu dar uma olhada como é que tá ficando. Olha aqui embaixo, ó. Já começou a fazer? Nossa senhora, velho, que os caras tá fazendo ali, que da hora. Aonde? Ali, ó. Que o Parix fez. Onde? Ali, em cima, ali, velho. Ah, que da hora. Pô, deixa eu te mostrar uma coisa também, Romano. Agora ficou louco aqui embaixo da minha casa. Calma aí, deixa eu ver. Você tem o meu fóssil pra mostrar? Tá, vai descer. Ó, aqui vai ser o laboratório. Opa, não consegui descer ainda. Por que você não começa a mexer com o mod do Reborn Mod? Cara, eu vou ver, porque é bem complicadinho, né? Tem que fazer umas oito máquinas, né? Aham, eu ia fazer, mas eu tô com uma preguiça. Pois é. É muito demorado, cara. Não, tem um monte de coisa pra fazer. Tá, o que é que eu tenho que me mostrar? Aí, vem cá, vem cá. Deixa eu te mostrar um negócio. Nem eu sei mais o que eu ia te mostrar, mas vem cá que eu lembro na hora. Ah, caí aqui sim, cara. Pera aí. Aí. O que eu ia te mostrar mesmo? Eu não sei. Mano, eu ia te mostrar alguma coisa. Eu esqueci agora o que eu ia te mostrar, Romano. Ah, tem que fazer o alimentador aqui. Aproveitar que eu já tô aqui na outra casa e fazer o alimentador. Ah, eu esqueci o que eu ia te falar. Mas pode usar aqui à vontade, tá? O meu automatizador de... Demorou. Ah, o pior é que explodiu ali e pegaram todas as minhas vacas, cara. Nem pra devolver as carnes. Complicado, né, cara? Se tivesse... Se assarar aí, velho. Que abalo, cara. Não, mas o pessoal vai comentar aqui pra mim que é que pegou minhas vacas que eu vou estar recuperando elas. Depois você vê lá e fala comigo. Vou dar um alô no Pyrex, ele é rapidinho. Demorou, demorou. Boa. Vamos ver se o droide tá aí. Pyrex? Gasgou aí, cara. Oi. E aí, cara, você tá bem? Beleza. Mano, eu queria de uma pessoa pra ver o início do meu parque. Eu quero... Você tá ocupado? Não, não. Acabei de sair do meu vídeo. Ah, acabou de terminar seu. Então vem cá, então. Vamos embora, vamos embora. Eu quero te mostrar. Eu quero saber as suas opiniões. Eu pensei em fazer uma coisa que, tipo, não tire muita natureza, entendeu? Entra aqui no bar que eu vou te levar lá. Transporte público aqui. Eu acabei de sobrevoar aqui em cima, tá ficando muito bom, velho. Você viu que da hora? A gente trocou agora os blocos ali. Eu tenho que melhorar só essa entrada aqui, velho, porque tem um mar gigante na frente dela. Mas tirando isso tá ótimo. Vem cá. Eu fiz aqui o primeiro dinossauro carnívoro meu. Vem cá pra você dar uma olhadinha. Cadê? Mas ele vai me comer não, né? Bom, eu espero que não. Ué, mas que tipo de coisa é esse aqui, ô Alexei? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha aí. É ele aqui dentro, ó. Ele é o Titânis. Ele não é um dinossauro. Ele é uma ave perigosa. Nossa, que fofinha. Tá dormindo. É, bonitinho, né, meu irmão? Mas o que você achou, cara? Eu tentei, tipo, não tirar muita natureza. Eu não tirei tanto os barrancos pra ficar uma coisa mais natural. E falta eu fechar os vidros, né? Eu tive que parar porque não tinha o vidro suficiente. Aí eu parei pra pegar lá o resto. Ah, mas não tem perigo dele voar essa aí. Bom, eu espero que não. Caraca. Mas e como é que faz esse vidro aqui, mano? Mano, você tem que juntar areia com quartzo. E depois esse bloco que você vai fazer, você coloca pra assar. Entendeu? Nossa. Aí é inquebrável, indestrutível? Aham, dinossauro não consegue quebrar. Nem dinossauro, nem ave. Ah, tá. Eu quase quebrei. Achei que era indestrutível mesmo. Não, você consegue, né? Você é humano. Você é um dinossauro, eu não tô sabendo. É, às vezes eu sou um dinossauro. De vez em quando, né? Só na hora da intro. Mas ficou muito bom, cara. Ficou legal? Você curtiu mesmo, velho? Nossa, curti, curti, mano. Ainda deixou umas focinhas pra ele beber água. Pra ele beber água. Eu só não sei como é que eu vou fazer o teto. O teto eu tô em dúvida. Como é que eu ou faço com esse vidro, ou se eu faço com madeira. Eu tô indeciso no que eu faço nessa parte. O que você acha? Dá uma dica aí. Eu acho que com madeira, acho que vai ficar diferenciado. Será que uma madeira, aqueles blocos de metade lá? Isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui pra te mostrar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Porque eu preciso de dicas, mano. Eu não sou cara muito bom em construção, não. Ah, nem eu. Não sei se você já viu ali. Esse bloco aqui, ó. O que você acha? Não, eu acho que vidro vai ficar melhor, viu? O vidro, né? Vai dar um tom mais natural mesmo. Já é o foco que você quer, então acho que vai ficar do jeitinho que você quer. É, mano. Acho que eu vou usar o vidro mesmo. Eu vou fazer tudo aqui, então. Aí depois eu te chamo pra você dar a tua decisão final aqui do resultado, tá? Beleza, beleza. Depois você chega ali no museu que eu cresci os dinossauros tudo, cara. Eu vou lá mesmo, mano. Eu vi que você colocou uns fósseis diferentes lá. Eu quero dar uma olhada. Sim, alimentei eles com osso. Aí eles vão crescendo, mano. Nossa, eu vou lá ver isso aí já. Eu já vou lá, viu? Beleza. Beleza, beleza. Falou. Falou. É, gente. Eu tava pensando aqui em fazer com madeira, mas eu acho que madeira não vai ficar muito bacana. Nossa, eu esqueci de fazer a bola do dinossauro, mano. Ai, deixa eu ir lá rapidão. Pera aí. Para fazer eu preciso do que mesmo? Nossa, eu até esqueci, cara. Tá, é... Quatro teias, bloco de madeira que eu vou usar e slime ball. Você pode parar de me bater, bicho chato? Ali, ó. Tem a aranha ali atrás. Dá pra pegar as teias. E eu vou pegar o chapéu da aranha também. Parece ser legal o chapéu. Só um, mas tá bom. Não vou reclamar, não. Antes do Lau buscar, velho. Deixa eu fazer o seguinte. Eu tenho que deixar ele em Wonder Wing, né, galera? Porque em Wonder Wing... Deixa eu ver. Follow Wonder Wing. Tá. Antes eu tenho que domesticar ele, porque ele não é meu, se eu não tiver errado. Olha lá. Ah, não. Ele é meu sim, já sim. Ele é meu sim. Tá, a impressão é meu. Ele tá me atacando. Vou deixar ele em Wonder Wing. Cadê? Stay, follow, Wonder Wing. Porque em Wonder Wing, além dele conseguir andar pelos lugares, ele consegue alimentar também do feeder que eu deixei ali. Então, creio eu que ele vai ficar tranquilinho de buenas. Eu só vou ter que fazer o teatro depois dessa jaula, pra não ter risco dele morrer. Mas agora a gente tem a nossa jaula pra um girassauro congelado, né? Uma ave pré-histórica. Vamos voltar agora lá, porque eu preciso fazer a bola pra ele brincar, né? Senão o bichinho fica triste falando nisso. Tem que deixar meu dinossauro todos felizes. Cês viram, né? O nosso Velociraptor tá feliz faz uns 70 episódios. E até agora o bichinho não tá triste. Então isso é bom. É um sinal ótimo. Tá, eu vou precisar do que mesmo pra fazer a bola? Eu esqueci. Será que eu tenho slime? Deixa eu dar uma olhada. Eu consegui ter aqueles bichos que deu falha. Aqui, ó. Só pegar lã. Lã é a coisa que eu mais vou ter na série. Quem acompanha desde o início sabe o porquê. Ih, faltou uma teia. Aqui, ó. Achei. Pronto. Brinquedinho. Pronto. E galera, tem outro brinquedo também que eu tava querendo até fazer pros nossos dinossauros. Que é um brinquedo que os dinossauros altos, alto no caso, conseguem brincar com ele. Eu tenho que lembrar só o nome desse brinquedo que eu tenho que fazer. Aqui, ó. Esse Treadlogger. Eu preciso só de duas teias. E esse negocinho aqui. Como é que eu faço isso? Acho que é um stick, na verdade. Eu vou dar uma olhada no baú do Romano, cara. Ele deve ter um stick. Stick não, ele deve ter teia. Romano, não tem teia. Será que o Big tem? Eu vi todo ladrãozinho na casa dos outros pra assaltar. Deixa eu ver se o Big tem teia. Big tem teia. Salvou demais, bigola. Agora a gente pode craftar isso daqui. E pronto. Temos os dois brinquedos que a gente precisava pra colocar pro nosso dinossauro. E a gente vai lá pra conseguir fechar e dar início ao nosso Jurassic Park, mano. Que de verdade, tá ficando muito incrível. Comenta aí o que você tá achando dele. Ô, gente. Ah, não, véi. Deixa eu contar um negócio muito engraçado pra vocês. Eu tava vindo aqui na minha jaula, como que eu não queria nada, tal, tal, tal. E vi que o meu Velociraptor não estava aqui, certo? E aí, eu conversei com os participantes da série. E um deles me deu esse ovo de Velociraptor. Que eu vou tá tirando aqui agora. Porque eu achei que o meu tinha morrido. Só que aí, eu tava precisando de comida. E eu fui matar minhas vacas. E olha quem tá ali. O bichão tá ali matando as vacas, véi. Ele tá acabando com a minha farm. Vamos resolver isso logo, véi. Na nossa incrível série The DinoCraft. Vamos rolar, não. Hoje a gente tem muito trabalho. Pra quem não viu, no último episódio, a gente conseguiu fazer pelo menos a nossa primeira jaula lá no nosso Jurassic Park. O lugar onde vai ser inaugurado em breve, porque não está pronto. Eu tenho que melhorar aquela entrada. Mas eu tô com o plano de fazer isso no próximo vídeo. Porém, eu quero falar muito com os participantes da série. Porque eu tô vendo aqui que os caras tão fazendo coisas de energia. Tão ficando muito robotizado. E eu quero entrar nessa onda também. Eu tenho que fazer uma forma, gente, de conseguir ir pro meu Jurassic Park rápido. E é por isso que eu quero falar com eles. Porque vai que eles têm alguma coisa de voar, alguma coisa de teleportar. E eu preciso muito disso. Pra ontem. Antes, inscreve no canal Você Que É Novo. Deixa o like e um comentário com o emoji de dinossauro. Vocês sabem que eu tô deixando o coraçãozinho em todo mundo que tá deixando. E assim vocês mostram o apoio da série. Inclusive, galera. Mano, eu não tenho nem palavras pra falar isso. Eu amo vocês, véi. Essa série tá simplesmente... Ó, não posso falar palavras porque, tipo... Meu canal é Family Friend, vocês sabem. Mas tá incrível, de verdade. O apoio que vocês estão dando tá insano. De verdade, de coração. Muito obrigado. Eu tô mais feliz do que eu nunca. E não se esqueça também de olhar o canal dos participantes, tá? Porque ajuda muito o pessoal da série. De coração, ajuda muito o pessoal que tá gravando comigo. Mas olha que rebuliço que tá isso aqui. Mas pra quem não viu no último episódio, a gente conseguiu fazer uma ave. É uma ave pré-histórica. Pra quem não conhece essa ave, que nem eu conheço direito, é o Titânis. Tem boatos que falam que essa ave, ela é conhecida por ser lá naquele período pré-histórico, né? Uma ave mais perigosa pelas suas presas, pelos seus dentes. E como ela é minha, talvez dê pra gente mutar, mutar, mutar no Titânis. E eu preciso fazer esse whip. Só que eu passei aqui pra ver que ele tá muito feliz. Porque lembra que no último vídeo eu ia trazer a bolinha pra ele brincar e esse outro brinquedo? Então, eu fiz isso e também fiz a bolinha pra ele brincar. E deu certo, mano. Pra quem não sabe, esse brinquedo aqui, animais maiores como esse Titânis, eles passam a cabeça e brincam com ele. Então, creio eu que a felicidade do Titânis já tá ótima. E o alimento? É, tá bom também. Tá beleza, tá perfeito. Então a gente pode ficar despreocupado com ele. Eu só vou voltar aqui depois pra gente terminar a jaula. Porque falta colocar os blocos na parte de baixo, na parte de cima, dentre outros. E falando nisso, eu vou tentar agora já falar com os participantes. Igual eu falei com vocês. Eu quero ver se o Romano, o B, o Droidek, sei lá. Qualquer pessoa tem algum item ou alguma forma de voar no servidor. Porque eu tô cansado de ficar andando de lado pro outro pra chegar no meu Jurassic Park. E aí, moço? Mentira, véi. E aí, moço? Eu não sei o que tá acontecendo nessa série. Quando eu falo que eu vou conversar com os participantes, vocês brotam na minha caldo nada aí? Primeiro, te dar um presente que eu já botei aqui na frente da tua casa. Presente, adoro. Eu fiz aqui uma picaretinha aqui pra mim mais avançada, ó. Você tá voando? Aham. Que? Eu tenho uma jetpack. Foi difícil fazer ela? Mais ou menos. É como eu tenho todos os itens, não foi tão. E olha o que eu achei aqui. O quê? O teu Dino. É, não. Não, nem te conta a história, Romano. Eu achei que ele tinha morrido, tá ligado? Aham. Aí, aí, eu conversei com o pessoal e consegui outro Velociraptor. Aí eu fui ver ele. Ele tava aqui se alimentando as minhas vacas. Eu vim pegar uma vacosa aqui, porque ele tem muito filhote na minha. Fui ver. Cadê as vacas da Alexei? É, esse mardito. Deixa eu só fazer o seguinte. Eu tenho que tirar ele daí, mano. Porque como ele é carnívoro, ele se alimenta das vacas mesmo, sabe? Aham. E aí acaba com elas. Pega o presente que eu te dei, ó. Peraí, deixa eu só tirar o Velociraptor aqui, que eu quero ver isso daí de cara. Eu tô ansioso pra esse presente. Vem cá, praga. Stay following. Vem. Vem, Velociraptor. Ele não quer seguir. Ele me seguiu. Vou pra cá. Nossa, ainda bem que eu não fiz o outro, mano. Imagina ele viesse fêmea. Ah, eu ia pegar um pra mim, hein. Não, a questão nem é isso, Romano. Ele não consegue entrar na porta. Quando junta uma fêmea e um macho. Não, teve uma série que eu fiz uma vez. Não. Não. Mas eu gostei da picareta. Mas você foi meio bobo. Não foi essa que eu te dei de presente. Aí. Calma, calma, calma. Aí, eu só vou botar aí agora. Deixa eu colocar a porta. Ah, não, Romano. Como é que você faz as coisas dessas? Calma, calma. É que ela é muito forte, cara. Aí, ó. Pronto, aí. Tá, é aqui em cima, né? Tá, não era assim que tava, mas tá bom. Ah, a que eu te dei não é tão avançada que nem essa, mas já é melhor careta de diamante, tá? Deixa eu ver esse presentinho. Ah, eu vi você usando ela. Como é que ela funciona essa drill? Só bater. Não, na terra. Ela é uma picareta? É. No, que da hora, porém, que ela faz? Nossa, velho. Ô, o que você usou pra fazer, mano? Eu te dou de volta, pra você não gastar aí, que é a toa. Ô, moço, eu tô bem. Tô bem de minério. Olha aqui no balde. Obrigado, velho, obrigado. Se quiser carregar, daí vem aqui na minha casa, ó. Tem um lugarzinho aqui pra te carregar elas, ó. Não, eu vi que você tá todo mecanizado aqui, tem uns negócios girando, outras coisas ali, tumulando. Só uma coisa que eu quero. Carvão, cara. Carvão faz falta nesse mod. Eu consigo partir. Ah, tá. Tem o girador, daí tu bota ali e ela carrega. Na batbox, né? Isso. Aí, tá. Ô, você tem forma de fazer uma jetpack pra mim, velho? Posso dar uma olhada, posso fazer uma. O que você precisa? Eu consigo pros seus itens. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver o nome dela. Porque, de verdade, vai salvar muito, Romano. Eu tenho que ficar ele lá pro meu Jurassic Park toda hora. Só que, ó, o caminho que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer barco toda hora pra chegar lá, entende? Só que ela é muito... Ela é... Não é muito rápida. Tá, tu precisa de pó, de pedra luminosa, ferro, madeira... Ah, eu consigo fazer aqui rápido. Vê se você consegue, que aí depois você me passa e eu te devolvo os itens. Eu tenho arrumado uma forma e te devolvo os itens pra não gastar essas coisas. Tá, beleza, tá, beleza. Ô, você tá aí na tarde fazer aquário já, Romano? Eu vou fazer esse episódio ainda. Vai fazer o que você? Eu vou fazer primeiro meu parquezinho ali, o portalzinho dele. Eu já vou fazer a minha aquário já. Fechou. Nossa, se você fizer a jetpack pra mim, cara, vai me salvar de uma forma gigante. Só que ela não é muito rápida. Quer ficar com a minha? Depois eu faço outra pra mim. Mano, pode ser, velho. Ela não é muito rápida. Porque eu preciso fazer umas coisas nesse episódio lá no meu parque. Tá complicado. Deixa eu ver como é que funciona. Ah, não. Vale a pena esse erro, mano. Tá louco. É. Vale muito a pena, velho. Só carvão. Carvão eu aceito. Carvão eu aceito. Eu te trago um tanto de carvão depois então, fechou? Tá, fechou, fechou. E pra carregar é só vir na batbox aqui, né? É, nessa do lado. Daí bota carvão aqui, porque carvão é importante. Ô, e outra coisa. Quando você for terminar de fazer a crowry, minha chama, eu quero ver como é que ela vai funcionar. Demorou, demorou. Ô, outra coisa. Antes de eu sair. Esse, como é que funciona esse bubble blower? Eu vi uns vídeos que dá pra colocar na parte. Você já tentou colocar ele na água? Já, já. Não funciona. Eu acho que ele é alguma forma de colocar pros dinossauros voadores, sei lá, pra eles beberem água. Eu não sei como é que funciona esse bubble blower. Parece que tem que botar alguma luz, alguma energia nele, só que eu não sei muito certinho como é que faz isso. O que eu quero fazer pros meus dinossauros voadores quando eu fizer eles. Dinossauros tá grande de novo, né? Eu vi. Nossa, eu passei longe. Esse bicho me morde toda hora, hein? Vai, bobo. O bicho, ele vê osso. Osso, eu quero osso. Tá bom, eu vou fazer aqui a jetpack aqui. Eu vou lá continuar meu negócio aqui. Obrigado, de verdade. Valeu, Romano. Tá bom demais, cara. Valeu, calma. Ah, velho, eu tô muito feliz, galera. A gente conseguiu uma forma de voar agora. Igual ele falou, não é uma das formas mais rápidas, mas pra mim, que eu tô precisando toda hora me locomover, vai ser ótimo. E ele me deu esse diamante drill. Pelo que eu entendi, é uma coisa que funciona pra tudo. Pra madeira funciona também? É, pra madeira não funciona tanto, mas ó, pra pedra e terra, funciona perfeitamente. Então vai ser bom. Mas o que que pega, galera? Nesse episódio, pra vocês que não sabem, eu criei um espinossauro, entendeu? E eu tava querendo fazer uma jaula pra gente colocar essa belezura pra nascer. Só que antes de eu fazer a jaula do espinossauro, eu vou ter que ter certeza que os meus outros dinos estão tranquilos. Porque agora que a gente vai ter mais dinossauros na série, a gente acaba que não consegue ver como é que todos estão. Então é bom a gente ter certeza que eles estão bem. Então pra começar mesmo, eu vou pegar as carnes cruas que eu tenho aqui, anotando no inventário. E vou dar uma olhada no Velociraptor. Ah, daqui que ele fugiu então. Já sei aonde que eu vou ter que fechar. Pera aí, rapidinho. Ah, mano, ele fugiu de novo, véi. Que ódio. Que ódio desse Velociraptor, cara. Já sei o que eu vou fazer, galera. Pera aí. Cara, tem carne lá no feeder dele, porque ele tá vindo aqui nas vacas, se alimentar das vacas. Tadinha. Vocês lembram como é que tava a minha farm, gente? Ele tirou tudo da farm. Tá, eu vou ter que tampar aqui em cima então pra ele não fugir, esse Velociraptor. Safado. Aí, agora eu acho que ele não consegue fugir mais. Aqui. Eu tenho que dar um pra ele falando nisso, né? Isso, vem, 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 vem. Aí agora fica aqui dentro, tá? Não foge. Ô, eu vou tentar fazer aquele outro brinquedo pra eles também, gente. Esse daqui, ó. Duas, três e madeira. Eu tenho ele. Vamos fazer aqui. Rapidão. Eu não sei se ele brinca com isso, mas se ele brincar vai ser melhor ainda. Eu vou colocar aqui, ó. Ah, não. Ficou muito pequeno pra ele. Ô, o livre vai brincar. Não, ele vai precisar brincar, não. Não, ele não consegue, ele é muito pequeno. Mas ok, jaula do Velociraptor tá 100% fechada agora, eu acho. Feater dele tá com comida. Eu vou até colocar um pouquinho mais aqui, pra segurança. Só pra ser safado e não fugir. E como é que tá a felicidade dele? Vamos ver, vem cá, vem cá. Tá no máximo. Então não precisa me preocupar com ele. Tá perfeito. E agora a gente vai focar no nosso próximo objetivo. Ô, a Jetpack tá me salvando mesmo, viu, gente? Andando daquele jeito lá. E olha que legal. O nosso pesquisador, Tonzinho. Ele falou pra gente fazer vídeos maiores, porque dá pra fazer tudo em um vídeo só. E ele fala que ele nunca aparece no canal, mas mesmo assim ele tá amando a série. E é pra mim mandar um salve pra ele, que o nome dele é Everton. Salve, mano, Everton. Tá salvado, cara. E o Cauê também, ele falou pra chamar os inscritos de raptores. Quando a gente ouviu essa mensagenzinha que vocês traz pra mim. E ele falou que também tá amando essa série. Ah, muito obrigado, cara. Então eu vou chamar vocês agora de raptores. Quando chegar as mensagens pra mim. Deixa eu ver meus raptores. Raptores, creeper, pesquisadores. Tá louco, tá de coisa. Tá, mas só pra eu ter certeza aqui. Beleza, ele tá 100% feliz. E, gente, quando eu tiver Silk Toad, eu vou conseguir pegar gelo. Pra gente transformar a geló dele num ambiente congelado. Porque ele é uma criatura congelada. Mas agora não dá, porque eu não tenho ainda. Mas vamos lá começar os projetos de hoje. Vou pegar esse Teasel. E eu vou transformar essa Cubo Stone em um bloco um pouco mais bonito pra colocar aqui nesse lugar. Esse aqui, ó. Porque a minha ideia é essa, ó. Eu vou colocar esse bloco na parte de baixo aqui, ó. Porque olha o design legal que vai ficar isso. Fica vendo que top que vai ficar, gente. Vai dar outra vista pra nossa jaula do Titânio. Vai ficar bem melhor. Vocês vão ver. Que eu não tô mentindo. Vai ficar muito melhor mesmo. Aí, ó. Coloquei um pouco mais. Ó, ficou bem melhor já, não ficou? Eu vou colocar isso na parte de baixo e na parte de cima. Vai ficar outra coisa. Eu quero que fique bonito mesmo. Tô chato. Tô enjoado. Quero fazer um negócio bem feito aqui. Vamos dar essa drill que o Romano deu pra gente? Não é querendo fugir aqui. Vai fugir não, safado. Fica aí. Ô, gente. Eu tava dando uma olhada nos comentários. E eu vi muita pessoa falando pra mim. Conseguir pegar as seeds, né? As seeds não. As sementes. Que é esse mod que a gente tá fazendo aqui agora. Porque elas vão ficar muito mais bonitas, assim, no nosso parque. Se a gente colocar dentro das jaulas. E eu tô pensando mesmo em ir atrás de uma delas pra colocar logo nas jaulas. Porque, igual eu falei pra vocês. Eu tô querendo deixar uma ideia de algo mais ambiente no nosso parque, sabe? Pra não deixar tão reto. Pra não deixar algo tão urbano, assim, entendeu? Deixar um pouco mais rural. Se é que vocês me entendem. Então, acho que eu vou tentar ainda atrás hoje. Quando a gente terminar essa jaula aqui. Combinado? Combinado, então. Nossa, o complicado dessa jetpack é que eu tô tomando muito dano. Tô da hora. Ai, acaba o bloco. Ainda bem que eu trouxe muita coboa história. Aê, vem cá você e vamos terminar. Olha só como é que vai ficar o resultado. Dá uma olhadinha, gente. Ficou outra coisa, não ficou? Não sei vocês, mas eu achei que tá bem melhor do que antes. Gostei, cara. Gostei. Agora a gente precisa fechar só o teto. Ah, e outra coisa, gente. Sobre os episódios maiores. Eu vou tentar começar a fazer sim. Prometo pra vocês, tá? Porque eu tô adorando fazer a série de verdade. Tá muito legal gravar nesse estilo que a gente tá gravando. Tipo, de interação com todo mundo, entende? Eu acho muito legal esse estilo de vídeo. Que a gente conversa realmente com as participantes. Fica muito legal. Eu só vou esperar passar essas fases que a gente tá tendo aqui agora de muitos vídeos no canal. Que fica bem complicado pra mim. E aí quando eu tiver um pouco mais de tempo, eu começo a fazer os episódios maiores. Já que vocês tão pedindo tanto pra mim. Fechou? Combinados? Combinados então. Tá, o negócio agora é só a gente fechar aqui. Pronto. Tá, eu acho que essa aqui por ser a primeira jaula. E é a jaula de um dinossauro que não voa, né? Não é uma ave que voa. Eu vou fazer essa parte reta. As próximas, eu vou fechar como se fosse uma cúpula, entendeu? Ah, e temos um grande problema, gente. Acabou os vidros. Brinca não, eu tenho que correr, mano. Igual eu falei pra vocês. No próximo episódio, eu já vou inaugurar o meu parque. Eu tenho que fazer a entrada no próximo episódio. Eu tenho que colocar os caminhos. Nossa, tem que fazer muita coisa. Como é que eu vou conseguir vidro rápido? Sem precisar ir no Nether pra pegar quartzo. Eu tenho quartzo no meu inventário? Eu não tenho mais quartzo. Nossa, deixa eu ver se alguém tá aqui perto pra falar com eles. Pra eu conseguir esses vidros. Eu não posso adiar a inauguração do meu parque, não. Eu quero ter meu parque logo. A entrada bonitinha, tudo perfeito. O Big tá aqui, eu vou falar com ele. Tomara que ele tenha esse vidro pra me dar. Big! Homem! Ai, meu Deus do céu, que susto. Osso, fala comigo, pelo amor de Deus. Preciso de uma ajuda sua. Tu queres? Amigo, você tem aquele vidro ali, ó. Aquele vidro que o Romano usou na jaula dele, do espinossauro. O reforçado? É. Mano, deixa eu ver. Porque, mano, eu gastei tudo que eu tinha. Não, me fala. Você tem só um pouquinho, cara. Senão eu vou ter que ir atrás. Deixa eu ver. Eu tenho um aqui. Ah, não. Véi, mentira que você não tem. Véi, eu acho que eu só tenho um, o que sei. Ah, não, mano. Mano, eu tenho um. Um pé aqui. Não, um vidro, literalmente um vidro. Você tem quartzo, pelo menos? Mano, quartzo eu gastei oito packs, véi. Ah, não, mano. Eu tô perdido agora. Vem aqui, vem aqui, vem um negócio. Ah, é verdade. Então você gaste oito packs em quê? Vem aqui pra você ver. Ah, não, eu fiquei curioso agora, véi. Caraca. Olha aqui. Aí, aí, aí. Aqui já foi muito. Na moral. Olha ali atrás. Na moral, Big. Caraca. Aqui atrás eu gastei muito, véi. Caraca, meu irmão. Eu achando que as minhas jaulas estavam ficando da hora, o Big lançou a braba aqui, véi. Eu já lancei o Mosasauro aqui dentro do tanque, viu? Ô, deixa eu te perguntar. Aonde você conseguiu pegar essa... Esse iluminação aqui, ó. Esse lake border. Tipo, você faz uma tocha normal e coloca a tocha de novo no craft. Aí cria ele. Aham. Aí faz cinco dele. A iluminação dele é igual no Minecraft normal ou não? Mano. Eu tô pensando em colocar ele na minha jaula também, pra que eu acabe ficar bonitinho. Eu fiz mais pra decorar, sabe? E na nação, na nação mesmo, eu tô deixando mais perto da jaula, véi. Nossa, você fez uma porta de laboratório aqui. Um iron ouro. Hum, interessante. Cadê teu moço assalado? Eu quero ver ele. Ele tá aqui no parque já, fi. Nossa. É aquele... É aqui? Ele tá aí dentro aí, pô. Nossa, mas tá aqui. Você tem que achar ele aí. Ele é bebê ainda? É bebêzinho. Acabei de colocar ele. Hum... Nossa, ficou bonito tão aqui, Big, também teu aquário? Sim. Ô, mas do trabalho, viu, mano? Passei o dia todo ontem fazendo isso aqui. Ah, não, eu imagino. Pegar esses hidros aqui é a parte mais complicada pra fazer as coisas. Sim. Eu só tenho um serviço agora. Tem que entrar nesse tanque aqui com o tubarão e o moço assauro pra colocar comida, viu? Sabe o que é o melhor de tudo? Ali atrás, Big, tem um vulcão de petróleo. Você viu ali? Sim, velho. Vai ficar como decoração do teu parque. Sim, sim. Nossa, e você pegou um bioma lindo também pra fazer ele, hein? Rapaz, o mundo é dos espertos. Eu vim a esse lugar aqui, rapaz, eu falei, é aqui o parque. Nossa, tá ficando bom, Big. De verdade, a gente tá de parabéns pro teu parque, velho. Gostei, gostei. Eu vou inaugurar o meu amanhã falando isso. Tem que fazer a entrada dele. Vai ter festinha? Vai ter festinha. Vai ter reboliço. Eu vou chamar vocês todos pra minha inauguração. Nice. Fechou? Ah, mano, obrigado aí. Perci um vidro reforçado. Vai ajudar muitos, tá? É, gente, falhou a missão. O Big não tem vidro reforçado. Será que o DROID é que tem? Ué, que safado, querendo fugir. Aí também a gente colocou o bloco. Agora ele não consegue fugir mais. Vamos lá falar com o DROID, gente. A gente torcia que ele tenha esse vidro. Ah, ele não usou nas jaulas dele. Quê? Ele tem o T-Rex, meu irmão. Caraca, o cara tá brabo, velho. DROIDEC. Opa, opa. Amigo, por favor, me diz que você tenha vidro reforçado esse daqui. Não tenho, cara. Você tem quartz, pelo menos? Não, eu ia lá no Nether ainda, cara. Nossa. Eu ouvi que o Romano fez o portal lá, daí eu ia usar o portal dele. Por quê? Eu tô precisando fazer esse vidro reforçado pra terminar a minha jaula. Porque com esse bloco aqui eles não quebram, né? É. Mas o que você precisa pra fazer? Precisa de areia e quartz pra criar. Você tem areia? Não, areia é fácil. É complicado, é só quartz. Demora muito pra pegar, velho. Nossa, nem fala. Eu nem cheguei a pegar quartz também. Eu preciso fazer isso, porque eu tenho um T-Rex lá, mano. Daí, já era. Eu vi que você tem um T-Rex, velho. Você tá louco. Como é que você conseguiu pegar ele? Não, e eu domestiquei ele ainda. Ah, é? Você pegou o negócio lá, né? Aham, consegui domesticar. Deu certo. Você sabe como que eu faço pra comandar ele? Tem alguma coisa assim? Aham, aham. Vem cá que eu vou fazer um pra mim e eu faço pra você também. Aham. Vem cá, peraí. Eu só preciso pegar dois T-Rex que você tem T-Rex. Aham, nossa, tem eu não tenho nada. Vem cá, vem cá. Acho que dá pra fazer pra te mostrar, pelo menos. Beleza, beleza. Oh, dry, fala a verdade. A parte mais da hora. Ah, não, você tem T-Rex, ó. Você tem duas? Tem? Eu vou precisar de uma só, hein, velho. Deixa eu ver como... Ah, eu não consigo ver a do craft que você tá fazendo. Aqui, ó. É tipo X-Rex, tá ligado? Sério? Aham, clica nele lá, só pra você ver. Meu Deus, peraí, peraí. Deixa eu pegar aqui e colocar... Eita, que loucura. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá, vamos testar. É tipo X-Rex, eu quero ver também. Nossa, isso, mano, que loucura. Não sabia disso. Ah, e tinha que deixar mesmo, né, com pouca vida. Aham. Tá, é só atacar nele? É a parte mais complicada. E se você colocar nele, aquele negócio lá que tu falei? Sim, sim, fez a... Estourou, né, fez um negocinho verde. Sim, sim. Vai lá, vai lá, vai lá agora. O que que eu faço, tá? Tem que chegar perto dele. Ah, então eu tenho que... Aí, ó. Mentira. Você montou nele. Mentira, que legal, velho. Essa parte vai da hora. Botar no Ginosauro. Ainda mais o T-Rex, cara. Você tá doido, ó. Nossa, ele tá gigante também, cara. Droidek, vem cá, você faz um teste. Dá um tapa naquele esqueleto ali agora. Ah, não, mas se bem que você não tem a jaula completa ainda. Mas o que que eu queria dizer? Agora que ele é teou, provavelmente. Deixa eu clicar aqui com o dinofóssil. Ah lá, ó. O Honor, Droidek, ele é teou agora. Quando você bate nos animais, ele vai e mata eles. Meio que ele vira teu protetor, entendeu? Porque parece ser um capacete, não sei se você já viu. É, mano. Aquilo lá serve pra alguma coisa? Não sei, velho. Tá lá no baú. Se tu quiser pegar, tem dois lá. Não sei pra que que serve. Não sei se é pra domesticar algum tipo de dinossauro. Não, creio eu que não seja, não. Mas é muito da hora você ter um T-Rex, velho. De verdade, nossa. É tipo, é o ápice do ápice, o T-Rex. De verdade. Enfim, é esse Broken Essent Helmet aqui, ó. Que tá no baú ali. Ah, não. Isso aqui dá pra você consertar ele numa máquina. Eu posso consertar, se você quiser. Pode consertar, então. Depois de estrago um, então. Ficou pra mim. Fechou, fechou. Eita, ganhei uma Broken Essent Helmet aqui também. Do nada a Alexa começou a falar aqui, Droidek. Aqui, ó. Ô, Alexei. Esse aqui é teu? Que que ele tá fazendo aqui? Que que ele tá fazendo aqui, velho? Mano, ele fugiu, cara. Ah, eu deixei ele me seguindo. Nossa senhora. Tem? Following. Como que tu clica pra ele parar de seguir? É, tem que ver o item que precisa no... Corrente Order? Corrente Order não. Deixa eu ver aqui. Fica parado. No Ordem Item. E aí você clica nele. Nossa, Droidek, eu vou ter que levar ele pra casa. Já eu volto aí, mano. Fechou, fechou, fechou. Safado, sem vergonha, velho. Mano, do céu, que loucura, velho. Nossa, mano. Eu esqueci de deixar meu Lucy Raptor em Wonder Wing. Ele ficou me seguindo aonde ele vinha parar, velho. Ô, mas esse bicho é travessa, hein? Tá louco. Segunda vez que ele foge de mim, ué. Ah, não. Tá complicado demais minha situação, galera. Esse dinossauro aqui tá igual o dono. Tá espuleta. Não sossega. Ô, seu mardito. Fica quieto. Vai ficar de rachigo, hein? Ah, não, mano. Tá louco? Tá parecendo meu sobrinho que você tem que ficar cuidando? Vem logo. Vem pra casa. Ô, se me obedece. Ah, mano. Como é que dá pra fazer uma Graffiti Gun? Graffiti Gun, galera. A gente precisa de Glowstone, que é fácil. Enerpill, Iron, Obsidian e Diamante. O mais complicado aqui seria pegar Enerpill. Porque os outros eu já tenho. A Graffiti Gun a gente consegue carregar os animais, né? Vem logo, parceirinho. Vem logo. Ai, mano. Eu tô me sentindo aqui um pai agora, de verdade. Ué, que peste. Vem. Vem pra cá, Velociraptor. Mas a gente tem que abrir até um buraco aqui, mano. Tomara que ele me siga aqui, vem. Ah, isso. Vem. Vem. Entra, entra, entra. Entra, entra. Entra. Isso, isso, isso. Fica aqui. Agora eu vou deixar você em Wonder Ring. Isso, vai brincar. Isso, seja feliz. Não, 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 não. Sobe lá. Nossa senhora, que trabalho, velho. Ai, a porta, a porta tá aberta. Não, 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 não. Pronto. É, galera. Ferrou um pouquinho. A gente não tem que reforçar a de Glace pra fazer a jaula. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente tá com sorte. A gente precisa fazer o espinossauro pelo menos crescer hoje. Porque eu vou ter que ir offline mesmo lá no net. Eu não queria fazer nada offline, como eu falei pra vocês. Eu quero fazer tudo gravando. Mas nem tudo dá certo, né? Bom, vamos ver se o nosso espinossauro vai dar sorte de vir. Enquanto ele tá ali se preparando. Ah, eu vou lá. Eu vou ter que conseguir pegar areia e muito quartz. Só lembrar meu inventário aqui antes. Eu vou ter que começar a usar minha mochila. Aqui, ó, tem... Ah, não, mas só tem nove. Galera, uma coisa é certa. Eu posso falar pra vocês com certeza. A coisa mais complicada na série até agora foi a gente conseguir pegar Hand for Sad Glace. De coração mesmo. É o mais demorado. Fazer o quê, né? Vamos lá no nerd buscar uns quartos. Enquanto o nosso espinossauro tá nascendo. Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Tem que buscar mesmo. Na real, eu acho que eu vou pegar umas areia primeiro. O Abizão. Será que o Abizão deve ter reforçado de glace? Ele tem um aqui. Ah, não. Tá difícil pra todo mundo, velho. Não tá fácil de fazer, não. Porque senão eu pegaria alguns reforçados de glace aqui. Depois eu pagava ele de alguma forma. Mas ele não tem também. Vou pegar umas areia aqui. Vou pegar uns dois pecos de areia. Nossa, essa menina. Essa diamante de rir que o Romano me deu de presente aqui, velho. É ótima. Olha que belezura. Cê é louco. Isso aqui vai facilitar aí 102% a nossa coisa aqui na série. Tá, eu não vou quebrar o nosso lugar aqui não, cara. Isso vai ficar feio. O que eu vou fazer? Eu vou encontrar um lugar que tenha muita areia pra me secar esse lugar. Nossa, e parece que deu errado algum bicho aqui, hein? Aqui. Aqui. Isso aqui é quando dá errado o nascimento do dinossauro, gente. Aí vem esse bicho feio e esquisito aqui. Pelo menos ele drop slime nesses negócios aqui. É bom pra gente pegar slime mais fácil. Olha que beleza. Tá, mas foco. Depois a gente vê isso. Nosso foco é pegar areia e quartzo agora, tá? Não vamos desfocar do objetivo. Porque meu próximo episódio já é inauguração, cara. Se eu não conseguir fazer hoje, pelo menos, aquela jaula daquele dinossauro ali, eu não vou conseguir fazer a inauguração. Eu quero fazer no próximo vídeo. Olha o Romano. Ele tá fazendo aquário ali atrás, cara. Nossa, se funcionar a aquário dele, vai dar minério demais pra gente, hein? Tá, e eu já encontrei um lugar que tem muita areia. Dá pra gente ir lá e pegar aquelas areias ali, ó. Aquilo ele não vai atrapalhar em nada. Nossa, nossa, a praga vai ficar muito linda, galera. Eu tô muito feliz com o que eu fiz aqui. De verdade. Aí, agora aqui eu posso limpar mesmo. Dá nada. Pode tirar toda a air que tiver aqui. Aí, conseguimos os dois packs. Tá ótimo. E tem mais algumas aqui. Ó, eu vou aplicar daqui agora. Tá acabando a minha jetpack. A energia dela eu vou ter que carregar daqui a pouquinho. Sabe o que seria legal também, galera? A gente fazer uma armadura que a gente respira debaixo d'água pra gente cuidar dos dinossauros aquáticos, sabe? Aí, ó. Pelo menos da areia, eu já consegui pegar aqui quase cinco packs. Então tá bom por enquanto. E o nosso espinossauro deu certo, velho. Então, no próximo episódio, a gente já consegue fazer ele. Beleza, então, galera. Agora vai ser um combinado nosso. Eu peguei aqui uns packs de areia. E como a gente tá com um baita de um problema, igual vocês tão vendo, pra conseguir pegar esse reforçado de glass, que é a coisa mais importante pra mim até agora, eu vou no Nether agora, vou lotar a minha backpack, a minha mochila de quartzo. E eu só começo o próximo vídeo com, sei lá, pelo menos dez packs de quartzo na nossa mochila. Porque, de verdade, a gente precisa pra série fluir. E eu conseguir fazer os episódios maiores, tá? Então, vamos lá pegar quartzo. E aí E aí E aí